Senhoras e senhores, vai acontecer, teremos Guardiola e Fernandinho na final do Mundial de Clubes nesta sexta-feira, Manchester City e Fluminense, sejam bem-vindos ao nosso de primeira nesta quarta-feira, 20 de dezembro de 2023, seu encontro diário com a informação e notícia e os bastidores aqui nas plataformas do WallSport, sempre de segunda a sexta, às 11 da manhã, o Manchester City fez a sua parte, fez aquele placar clássico 3x0, teve um pouquinho de dificuldade no primeiro tempo, mas depois do gol contra nos acréscimos, no acréscimo do primeiro tempo, aí a porteira abriu na segunda etapa e passeou tranquilamente para vencer e carimbar a sua vaga na final. Então, sexta-feira, encontro marcado, Fluminense e Manchester City, Manchester City e Fluminense, Guardiola e Fernando Diniz, o que era meme para muitos, vai ser realidade a partir de agora, a gente vai falar muito sobre esta grande final, não só hoje, como também nos próximos dias aqui no WallSport. Hoje teve estreia do Zona Mista com o Hernan, recebendo o presidente Julio Cazares do São Paulo, muitos assuntos, um deles, por exemplo, de mercado da bola, sobre os futuros de Beraldo, Caleri, Pablo Maia, Beraldo que já tem a negociação já encaminhada para sair do tricolor, como o próprio André Arnã já nos informou aqui anteriormente. E no Palmeiras, do nada, Bruno Rodrigues, o atacante do Cruzeiro, que era um dos caras desse mercado da bola, uma das bolas encantadas, jogador valorizado, que saiu bem dessa temporada, apesar, evidentemente, da equipe do Cruzeiro ter tido um ano de permanência na Série A, o Palmeiras vai lá e anuncia a contratação do Bruno Rodrigues, jogador que passou pelo São Paulo de forma bem discreta, não jogou com o Crespo, a época treinador argentino do tricolor, foi bem no Cruzeiro neste ano, ninguém falava sobre a possibilidade do Palmeiras, e no sigilo, no off, no bastidor, o Verdão trabalhou e contratou seu segundo reforço para a temporada de 2024. Vamos falar dos bastidores dessa chegada, e também de mercado da bola do Corinthians, do São Paulo, que está esperando obras no Morumbi, obras que são importantes, o futuro do tricolor, afinal de contas, sempre que tem chuva aqui na capital paulista, costuma inundar as redondezas da região do bairro do Morumbi. E no Santos, o Fábio Carilha acabou de ser apresentado mais cedo, a apresentação oficial do novo técnico do Santos, que vai disputar a Série B, o Paulistão, do ano que vem. Bom dia, PVC, o meme agora é real, teremos guardiola e Diniz. E a gente tem muita coisa para falar sobre o suposto cansaço do Manchester City, que o Guarjalá reclamou ontem. Só vou voltar um passo atrás para falar da história do Bruno Rodrigues. Ontem, você lembra que eu saí do programa rapidamente, quando eu voltei, eu falei uma frase que eu acho que se confirmou no final, não que era o Bruno Rodrigues, mas que o Palmeiras provavelmente contrataria alguém que ninguém estava falando. que foi, porque se você não vai, não escarpa. Se o Cauli não vem, se o Carlos Vinícius não é, então onde é que está o jogador? O jogador está... O jogador trabalhou em silêncio e silenciosamente conseguiu a primeira grande contratação da temporada. E é, segunda do Palmeiras, né? Porque tinha o Aníbal Moreno antes. Exatamente. Já tinha contratado o reforço vindo do Racing da Argentina. Você ligado com a gente, deixe o seu like, se inscreva no canal aqui do All Sport, já somos mais de um milhão de inscritos. Aquela primeira meta com vocês de 500 likes aqui no dia primeira. Francisco Barbosa, Kátia Lorena, Cláudio Vasconcelos, o corintiano José Dalvo e a Lois Bernard, sempre tu conosco por aqui, falando e comentando neste de primeira de hoje. Vamos começar falando, então, dessa final do Mundial de Clubes, que é o tema do momento e vai ser o tema da semana. Não tem como evitar isso, afinal de contas, todos tinham essa expectativa e o confronto está confirmado. Primeiro, falando dessa classificação dos dois, PVC, foram panoramas distintos e acho que não dá para levar muito em consideração o que foi a semifinal para projetar o que vai ser a decisão, porque são confrontos e duelos de encaixes completamente diferentes. No caso do Manchester City, um jogo que estava travado com o time japonês, o Real Red, bem fechado atrás, até sair o gol contra no último minuto, ali no acréscimo do primeiro tempo e depois na segunda etapa o City joga em modo treino, claramente se poupando e o Guardiola também já vai até mudando os jogadores em cima disso que você acabou de falar, desse plano de evitar o cansaço. Do lado do Fluminense foi mais complicado para conseguir a classificação, mas conseguiu, Pedro. Perdão, minha internet acho que tinha dado uma oscilada por aqui. Voltou? Voltou, estou aqui. Tinha falado sobre a classificação dos dois times. O City, um panorama de poder poupar um pouco mais durante o jogo, já o Fluminense tendo que se esforçar mais contra o Awari, né, PVC? Diferente e não dá para projetar muito o que vai ser a decisão em cima do que foi a semifinais. Não, eu acho que sim. O City tem um aspecto do cansaço que o Guardiola está tocando, errado, porque tem a ver com o número de jogos na temporada, ou os números de jogos no mês. O City vai jogar a sua partida de número 60 e... 61 no ano. 61 no ano solar de 2023. E vai jogar a sua sétima partida em dezembro. Considerando que o City ainda vai jogar dia 27 contra o Everton, dia 29, dia 30 contra o Sheffield United, o City vai fechar o mês de dezembro com nove jogos. Vai ser o mês do ano em que o City mais jogou. Antes o City jogou oito partidas em abril e oito partidas em maio. E nas duas vezes em que jogou esse recorde, ele conseguiu resultados muito expressivos. Em abril ele eliminou o Bayern nas quartas de final da Champions. Em maio ele tirou o Real Madrid na semifinal da Champions. Então o cansaço não foi um problema para o City. Mas é um número expressivo. Jogar nove partidas no ano, recorde, em qualquer mês dessa temporada, é muita coisa. Isso vai representar que o City chega no ano de 2023 a 61 jogos contra o Fluminense. 61 foi exatamente o número do que o City jogou na temporada passada inteira. Temporada 22, 23 que terminou com o jogo da Champions contra a Internacional em Istambul. Então 61 jogos é muita coisa, 63 no ano, mais ainda. Sabe quantos jogos o Fluminense fez no ano até agora? Quantos? 71. 71, 10 jogos a mais. Como o City vai jogar um recorde num mês de nove partidas e o Fluminense vai jogar nove partidas a menos do que o City, porque vai bater 72, vai bater 72 e a partir daí 72, ele vai chegar num patamar de nove jogos a mais do que o City. Então é como se o Fluminense tivesse 14 meses no ano. Um ano de 14 meses. Porque o City jogou nove vezes, um dos 12 meses do ano. E o Fluminense vai jogar nove vezes a mais do que o City. O ano do Fluminense tem dois meses a mais. Mas isso, por mais que seja fichinha o número de jogos do City em comparação com o Fluminense, preocupa o Guardiola, é evidente, porque o Guardiola não está acostumado a isso. Os jogadores dele não estão acostumados a isso. E esse vai ser o ingrediente do jogo, sim. Vai ser um ingrediente importante. Agora, isso não tira o favoritismo do City. Ao contrário. O City que jogou ontem, né? Terça-feira, o Fluminense jogou na segunda. O Manchester City havia jogado no final de semana também na Liga Local. Então, se no recorte do ano, no quadro do ano, na fotografia geral da temporada, o Fluminense jogou bem mais do que o Manchester City. No recorte recente, o Guardiola está preocupado com isso por essa sequência, né? Jogou final de semana na Inglaterra, jogou terça-feira a semifinal e vai jogar sexta-feira a decisão. O Fluminense fez a sua semi na segunda-feira. Isso é tema da coluna do PVC de hoje, sobre o cansaço do City, parecendo fichinha, mas que está preocupando o Guardiola, que falou em dormir, dormir e dormir. Só não pode dormir no campo, né, PVC? Exatamente. Não pode dormir no campo. Ele tem que ponderar o que vai conseguir fazer e jogar. Eu acho que ele vai jogar com o Júlio Álvares de centroavante. Ele vai voltar com o Rubem Dias, alguns jogadores importantes que não jogaram ontem. Talvez o Guifarjol. ele não tem o Doku e não tem o Haaland. Não tem também o De Bruyne, que foi cortado, mas o De Bruyne não está jogando desde o começo da temporada. Então, ele deve ter um time mais só. Não deve jogar o Matheus Nunes, não deve jogar o Ake. Acho que vai jogar com o Guifarjol. Mas certamente vão voltar Rubem Dias e Júlio Álvares. São as alternativas, né? Afinal de contas, como o PVC já lembrou, Doku, Haaland e De Bruyne também já foram cortados da lista do Mundial de Clubs. Vou chamar o André Arnã, que está com a gente também aqui para conversar conosco, ao vivo, no de primeira, para falar também que o meme agora é real. Bom dia, André Arnã. O confronto vai acontecer. Guardiola e Fernandes Nunes. Tudo bem, Razan? Tudo bem, PV? Bom dia. Bom dia a todos. Eu já quero trazer notícia do Fluminense. Posso de mercado? Deve, deve. Já posso trazer aqui uma informação importante? Você vai fazer um suspenso ou você quer que eu entre agora já rasgando com a notícia? Já rasgue. O Fluminense abriu conversas para contratar Felipe Alves, goleiro que está livre no mercado e que trabalhou com o Fernando Diniz por 10 anos, desde o Votorati, Atlético Paranaense, vários clubes, mas o principal trabalho foi no Aldax, Osasco, finalista do Paulistão, que fez a final com o Santos. E lá a gente conseguiu descobrir o Fernando Diniz, pelo menos a gente viu pela primeira vez o trabalho do Diniz, tão consolidado hoje, finalista do Mundial de Clubes, num Aldax que tinha um goleiro que saía muito bem com os pés. Todo mundo falava, olha, esse goleiro sai com os pés, o Felipe Alves é aquele goleiro que deu um chapéu num atacante e tal. Está com 34 anos, se despediu do São Paulo agora no final da temporada, né? Ficou livre no mercado e aí o Fluminense enxerga um potencial no Felipe Alves, um goleiro que tem as características do Diniz. E aí se os torcedores tricolores mais corneteiros falarem assim, ah, mas um goleiro de 34 anos, o Fábio chegou com 40, hoje com 43, é um dos melhores goleiros do país. Então nunca duvidem da capacidade de Fernando Diniz de colocar um jogador para atuar e ele ter desempenho. E o Felipe Alves ele conhece há pelo menos 10 anos, então essas conversas estão acontecendo, a negociação está em curso, não tem nada fechado, não se discutiu, por exemplo, ainda tempo de contrato. O Fluminense vai avançar ou não com o Felipe Alves quando terminar o Mundial de Clubs e o time retornar para o Brasil. Mas a ideia é contratar um goleiro sim e o Felipe Alves é o que está na mira. Nesse momento a negociação está acontecendo. Esse Felipe Alves, né? Esse Felipe Alves. Informação então do André Arnando, mercado da bola do Fluminense, já negociando a contratação do Felipe Alves, pensando em 2024, PVC. Se tem um goleiro que entende o sistema do Fernando Diniz, é ele. É, mas o Fábio tem sido brilhante, né? É que o Fábio vai para 44 anos. O Fábio fez uma partida muito importante contra o Al-Arne. Acho que a gente, já ponderei, ele fez uma grande partida, mas as defesas foram em cima dele, boa parte em cima dele. É grande defesa do cabeceiro do Caraba, do Caraba. Ele espalma, mas a bola vem no setor onde ele estava. Mas é um goleiro que é para ser titular. Ninguém vai barrar o Fábio. A não ser que o Fábio resolva parar ou diminuir o ritmo. Agora, o Felipe Alves é um jogador que já foi para o São Paulo com o Diniz, que já foi, o Diniz gosta muito do Felipe Alves e vai tentar levá-lo para o Fluminense. Lembrando que, no caso do Fábio, a renovação foi até 2025, né? Então, se ele cumprir esse contrato todo, ainda vai ser um jogador dos mais longevos da história do futebol, de uma maneira geral, do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma também. O Rogério Senne, por exemplo, se aposentou em 2015, né? Para lá dos 40 anos também, o goleiro ídolo do São Paulo. Para a gente retomar, claro que não saímos do tema, porque falamos de Fluminense, mas para retomar a final, Hernan, teremos este duelo, hein? Que muitos achavam que seria impossível de acontecer. Era mais meme, né? Mas agora é real. Teremos um duelo entre Guardiola e Fernandiniz. E aí? Espetacular. Eu acho que eu... Muitas vezes, né? Essa foto mesmo que você mostrou agora há pouco, ela é figurinha de WhatsApp, ela é meme, ela é... Tem vários... Já criaram muita coisa em cima dessa foto. E o Diniz, ele chega num lugar onde muita gente não acreditava, né? O São Paulo de dois mil... De uns anos para cá, né? De 2021, se eu não me engano, do Brasileirão de 21, sete pontos na frente, muita gente cravava que o fato do São Paulo não ter sido campeão com o Diniz ali, e ele ter perdido a ponteira que tinha vantagem na frente, que ele nunca mais ia trabalhar, que ele seria um fracasso. Então, o Fernando Diniz, ele se reinventa, né? Parece que quanto mais ele é criticado, quanto mais vira meme, quanto mais vira aquela coisa, parece que ele prova o contrário. E eu acho que o Fluminense tem totais condições. Claro que a diferença entre o que se joga no futebol inglês, o que se joga na Premier League, o que o City joga, é muito grande em relação ao que a gente tem aqui no futebol brasileiro, ou até mesmo na Libertadores. Mas eu acho que, assim, sonhar não custa nada. Sonhar é grátis, é zero, zero custo. Então, eu acho que o torcedor do Fluminense pode sonhar, e eu entendo, claro, torço muito para que o Fluminense seja campeão mundial, e eu entendo que é possível. Como foi possível São Paulo em cima do Liverpool, como foi possível o Internacional em cima do Barcelona, como foi possível o Corinthians em cima do Chelsea. Acho que sonhar não custa nada. Acho que existe a possibilidade, sim, do Fernando Diniz vencer o Guardiola. Enan, só fazer aqui uma reflexão. É curioso como você pega os times campeões mundiais brasileiros, e a gente vem de São Paulo em 92, 93, o Tele era pé frio antes de ser campeão da Libertadores. Antes de ser campeão brasileiro em 91, para ser preciso. Mas era uma coisa meio improvável o Tele é campeão do mundo, da maneira como foi. Embora o Tele seja um monstro sagrado, naquele momento, dois anos depois de assumir o São Paulo, parecia improvável. Sempre lembro que no início de 92, em março de 92, o São Paulo perdeu cinco partidas consecutivas, e dizia-se que o Tele ia cair. E no final do ano, ele é campeão do mundo. É engraçado como os técnicos campeões mundiais, todos passaram por períodos do improvável. Abel Braga. O Abel, em 2006, chegou ao Internacional, depois de perder a final da Copa do Brasil de 2004, para o Santo André, e a final da Copa do Brasil de 2005, para o Paulista de Jundiaí. E em 2005, ele chegou ao final do ano com uma vantagem gigantesca sobre o Palmeiras, perdeu os cinco jogos e ficou fora da Libertadores. PV, Desculpe te interromper rapidamente, só para a gente poder fazer contato ao vivo com o Alexandre Araújo. Já já você retoma o teu raciocínio, perdão pela interrupção, porque ele está ao vivo com a gente, direto da Arábia, para conversar com a gente sobre o Mundial de Clubes. Bom dia para nós aqui no Brasil. Alexandre Araújo está conosco, conectado. O que o Manchester City sabe, conhece e pensa do Fluminense? Ale, bom dia para nós aqui. Bom dia, Hernan, TVC. TVC de novo, que a gente já falou hoje. Bom dia, Razan. Pois é, a gente ontem foi para a coletiva e é claro que ali na parte, desculpa, da zona mista, e é claro que ali naquela parte onde ficaram os jornalistas brasileiros, era grande curiosidade saber o que eles sabiam desse Fluminense do Diniz, que para a gente já é assunto há muito tempo. E aí a gente publicou hoje o Ac, o Bob, o Guardiola, o Rodri. E as opiniões foram de vir pouco, assistir a semifinal, até opiniões mais consistentes. Por exemplo, o Guardiola citou nominalmente o André, por exemplo, que é um dos grandes destaques, até está sendo especulado de futebol inglês. Então, assim, a gente conseguiu ver ali que há, eles sabem a consistência, teve opiniões também sobre, ah, o futebol brasileiro é sempre muito empenho e qualidade. Mas, acho que, inclusive é legal que o Ederson, o goleiro brasileiro, que já trabalhou com o Diniz na seleção e com o Guardiola no City, ele revelou que já conversou com o Guardiola, já vem passando algumas instruções ali. E aí, claro que também na zona mista, a pergunta era o quanto que esse título vale para o Manchester City. Porque a gente no Brasil tem sempre aquela ideia de que os europeus não ligam para o Mundial. E as opiniões foram diferentes do que a gente acha. todo mundo dizendo que é um título importante, que o City não tem, que a maioria ali do elenco não tem, que é um título que eles querem. Então, e o próprio Ederson, quando falou de Diniz e o Guardiola, falou isso também, de que ele tenta passar o elenco não só o que o Fluminense e o que o Diniz sabem fazer, como a importância que esse título tem, principalmente para eles ali, sul-americanos do elenco, eles tentam passar essa visão. Então, a gente publicou hoje aí mais ou menos o que o City e o... aí, na verdade, o Guardiola, os jogadores e o Guardiola sabem do Fluminense. E voltando um pouquinho, o Razão, sobre o que você falou do meme, é engraçado, né? De fato, vai ter um Diniz e o Guardiola, aquele confronto que a gente pensava no videogame. Então, são dois técnicos que ganharam notoriedade há alguns anos, com estilos de jogo, com estilos de jogo que se assemelham a alguns pontos, diferem em outros, mas é claro que é uma expectativa muito grande para esse duelo. E aproveitando aí essa questão da internet, ontem viralizou entre os torcedores tricolores, aquela frase, estão deixando a gente sonhar, porque a Haaland fora, o De Bruyne já provavelmente não jogaria mesmo, mas o Haaland fora foi uma notícia que mudou os ânimos aí da torcida. Acabaram de ligar a luz, estou aqui em frente ao hotel do Fluminense, por isso que vocês estão vendo esse bannerzinho aqui, o Fluminense treinou hoje à tarde, saiu ainda há pouco, mas o treino é fechado à imprensa. Mas aí acabaram de ligar a luz aqui para a felicidade de quem está nos assistindo, porque de fato a luz não estava muito legal. Excelente, excelente tudo ao vivo aqui, e o Hernan já disse que sonhar não custa nada, como você também falou, o torcedor do Fluminense está se permitindo sonhar, por que não? Afinal de contas, se você está na disputa, você pode sonhar. Queria abordar esse tema que você comentou. O Marcelo falou isso, o Marcelo falou um pouco disso também, ele que viveu o lado europeu da disputa, pelo Real Madrid, agora ele está no lado sul-americano. E perguntaram para ele, é possível? E ele falou exatamente isso, é possível. Não vai entrar em campo, não são 11 contra 11, então tem que sonhar. A partir daí, ontem, é claro que muda os ânimos saber que o Haaland está fora. Alê, esse ponto que você tocou sobre o Ederson ser uma espécie de espião, ele explicou para os caras do City o que significa para os clubes brasileiros um peso do Mundial de Clubes, foi isso que eu ouvi ele falar, foi mais ou menos por aí? Isso, ele falou sobre o sentimento dele, dos sul-americanos, do City, sobre esse título, o quanto que aqui na América do Sul, isso é um título importante, mas o que ele falou e o que os outros jogadores também falaram, mesmo os europeus, é de que é um título que o City não tem. Então, eles querem isso porque outros clubes ingleses têm, outros clubes europeus têm, então eles querem essa conquista independentemente de qualquer coisa. Mas o Ederson falou um pouco disso, de como que os sul-americanos sentem essa competição e dão importância a essa competição, como que para eles é ver os brasileiros no Mundial. Eu ainda tenho a impressão que eu falei ontem, que pode ser desmentida pelo Alexandre aí no Oriente Médio. A minha visão é que o clube também quer ganhar o torneio na Arábia Saudita. Ou seja, que não é o ingrediente mais importante, mas o importante é você pode... Ninguém vai entrar numa final de campeonato para perder o campeonato. Ah, não é o mais importante, a prioridade é ganhar a Champions League, depois é ganhar o campeonato inglês, depois é ganhar a Copa da Inglaterra, mas ninguém vai entrar no Mundial para perder. Agora, então, o Guardiola quer vencer, o Guardiola já teve uma final duríssima contra o Estudiantes em 2009, que foi vencida com um empate no último minuto e depois na prorrogação. Ele sabe que o jogo pode ser difícil, acho que são momentos diferentes, o Barcelona em 2009, o de 11 era melhor e goleou o Santos, mas além de tudo isso, tem o fato de que o Manchester City é um clube árabe com sede na Inglaterra. Então, ganhar na Arábia Saudita tem uma importância para o Sheikh Mansour, que é o proprietário do clube. E, PVC, complementando isso, você já tinha dito isso ontem e a gente pôde comprovar no jogo e comprova o que você está falando agora. Ontem, a gente esbarrou na porta do estádio, em uma das entradas, com pouquíssimos ingleses, uma família que era inglesa que torcia para o City, mas mora aqui. Alguns ingleses que torciam para o United foram para ver o jogo, a gente ainda está brincando, vai ser Cali? Não, a gente vai ver o espetáculo. Mas, assim, muitos, muitos sauditas foram ao estádio para ver o Manchester City, alguns falando em conexão, como o PVC ressaltou agora. Então, assim, de fato, aqui o Manchester City é um clube muito querido, a gente vê as camisas nas lojas e ontem as pessoas vestidas até com camisa retrô, cachecol, vários tipos de camisa de vários anos, a mulher cadinha com bandeira, uniforme às vezes completo, bermuda e camisa, e muitos deles falando isso que o PVC falou sobre conexão. Então, de fato, aqui o Manchester City aqui em Jeddah, pelo menos, na Arábia Saudita, se mostrou um clube com muitos fãs, muitos torcedores e isso também pode pesar como o PVC está falando. E, Ale, nesses ingredientes para a final para o título, o Guardiola fala sobre o City querer buscar esse título também pela primeira vez. Isso, o Guardiola, a gente na verdade falou na zona mista, a gente estava na zona mista, mas jogadores falaram sobre isso, sobre essa importância e sobre querer esse título. Muitos ali não têm, o Ederson lembrou, que muitos ali não têm, então, para eles também, pessoalmente, é um título muito importante. Então, essa visão aí que a gente tem de que o europeu não liga muito, tudo mais, eu acho que a gente perguntou isso, né, mas ali publicamente na zona mista eles mostraram que estão ligados, estão, querem o título e, assim, já estão estudando o Fluminense e aí, como a gente brincou, aí o Ederson como espião passando já algumas informações, até ele falou sobre o estilo, um toque que quebra muita linha, né, ele falou que os dois times são de posse de bola, mas posse de bola diferente, e aí o pessoal falou só tem uma bola em campo, ele, ah, eu espero que seja, então, do Manchester City. Essa disputa vai ser intensa, né, porque são dois times que gostam de muito e a gente imagina que o City vai tentar fazer esse domínio, tem muito esse diálogo, na sequência a gente pode conversar aqui amanhã e depois porque a gente vai ter já já o Cristiano Dresch do Cuiabá ao vivo conosco, mas sobre como é que cada lado pode pensar essa final, ver até companheiros e colegas de imprensa perguntando, se questionando, será que o Diniz vai querer mudar na final, vai tentar mudar o seu estilo, que foi o que o levou até a decisão, é uma pergunta que está meio no ar. Ale, antes da SEMI ele falou que não mudaria, ele foi assistir o jogo do Out Radio e ele ontem também estava no estádio, então ele viu de perto a vitória do City, amanhã a gente vai ter oportunidade de perguntar, porque amanhã o treino é aberto e aí o Diniz vai conceder uma entrevista coletiva, a gente vai ter oportunidade de saber o que o Diniz pensa e projeta para essa grande decisão. E eu ia te perguntar exatamente isso, de jogo rápido assim, qual que é a programação do Fluminense agora, hoje para amanhã até o dia da decisão? É, o Fluminense treinou, hoje já foi, já está treinando, mas hoje foi fechado a imprensa, eles folgaram ontem, o Diniz deu esse dia de descanso depois da vitória na SEMI, treina hoje, amanhã treino com acesso à imprensa, então a gente vai poder acompanhar um pouquinho mais de perto e coletivo. Então a gente vai poder também conversar com o Diniz nesse pré-jogo, de um jogo aí que promete muito. Certamente essa foto aqui será tema da entrevista coletiva do Fernando Diniz. Ale, obrigado pela participação com a gente, bom dia, a gente te espera nos próximos dias aqui também no de primeira. Claro, à disposição, bom dia aí pessoal. Grande abraço, bom dia ao nosso querido Alexandre Araújo, seguindo os passos do Fluminense, do Manchester City, agora vai viver a história, vai viver, reportar e ver de perto a história desse confronto tão esperado na final de sexta-feira entre Fluminense e Manchester City. Falei que a gente ia ter convidado ao vivo, já vou chamá-lo agora para conversar conosco, o presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch, está conectado para conversar com a gente. Bom dia, Cristiano, seja bem-vindo ao Dia 1º, é um prazer te receber aqui ao vivo nas plataformas do UOL Esporte, desse Cuiabá que se para muitos lá no começo do Campeonato Brasileiro seria um dos candidatos a talvez um rebaixamento, permanece na elite do Brasileirão por mais uma temporada, uma região que há poucos anos era difícil de imaginar que teriam um time na elite por tanto tempo. Bom dia, Cristiano. Bom dia, bom dia para todos aí, é prazer participar do programa aqui com vocês. O Cuiabá, ele sempre vai ser visto, até essa consolidação nacional, ela leva bastante tempo, o futebol brasileiro é muito concentrado nas regiões mais populosas, é necessário para que um clube cresça, que ele esteja num local que tenha muita gente. O Cuiabá, a gente está numa cidade, numa capital do estado aqui, junto com a região metrópole, quase uma metrópole, tem quase um milhão de habitantes, e isso aí influencia diretamente na capacidade do clube crescer. E nós, pelo terceiro ano, estamos indo para o nosso quarto ano na Série A, com muitas dificuldades, com um trabalho assim de reinvenção, buscando sempre oportunidades, de muita dedicação, muito suor, digamos assim, no dia a dia para que as coisas deem certo. A gente vem fazendo com que o clube consiga crescer nos últimos anos e se manter. Essa Série A desse ano foi muito difícil, ela foi muito mais difícil que as outras duas que nós disputamos. A gente estava mais bem preparado esse ano, a gente conseguiu fazer uma campanha melhor que os outros anos, mas a dificuldade desse ano foi bem acima das outras. Ficou na 12ª colocação com 51 pontos, PVC. Cristiano, que árvore é essa atrás de você que parece a camisa do Cuiabá, verde, com detalhezinho amarelo? Isso aqui é um papel de parede, um enfeite aqui, estou aqui em casa. Não é uma camisa do Cuiabá mesmo. Entendi. Vamos começar pelo que está mais quente. O Corinthians está tentando contratar o Ranieri e eu sei que tem a divisão, você pode falar como é que está o negócio, eu sei que o Jacuipense tem 10%, não é isso? E a transferência do dinheiro, uma parte do dinheiro para o Jacuipense é uma parte do problema agora. Isso vai se resolver ou o Cuiabá não precisa vender? Como é que você vê essa situação hoje? O Ranieri foi um dos nossos principais jogadores, foi um jogador que a gente comprou do Havaí. Antes dele ir para o Havaí ele tinha um vínculo na Jacuipense. Existe uma proposta, a gente vem conversando alguns dias já com o Corinthians. Nós temos a parceria nos direitos econômicos desse jogador com o Havaí. O Havaí tem 10% e a Jacuipense tem 25%, sendo que desses 25% da Jacuipense, 10% já está estipulado até para uma possível compra que a gente poderia exercer esse ano ou nos próximos anos. E em cima dessa proposta que nós recebemos do Corinthians, nós fizemos uma proposta para esses dois clubes. O Havaí já concordou. A Jacuipense a gente conversou com eles ontem, a gente fez uma mudança na proposta, eu acredito que deva dar certo. A gente não tem realmente a necessidade de vender o atleta, o que está acontecendo é que é uma grande oportunidade para o jogador, a gente entende esse lado do atleta também, a gente entende que vai mexer muito com a cabeça dele e o Cuiabá também precisa se movimentar. A gente tem feito alguns investimentos agora depois do termo da competição, a gente tem, fechamos alguns negócios, não posso falar nomes aqui porque não tem nada 100% concretizado ainda, então a gente precisa oxigenar o nosso caixa para que a gente continue investindo no plantel, continue investindo no clube também. Esse caso do Raniel é muito mais pela oportunidade para o atleta, o Raniel é um jogador de 27 anos, que tem uma ascensão rápida nos últimos dois anos e que a gente, nesse caso do Raniel, a gente está pensando muito mais no atleta do que na no clube. Mas nesse caso, então, se eu entendi bem, vai dar negócio, o senhor acha? Eu acredito que sim, está muito próximo. São 13 milhões e meio e a Jacuipense teria 10% do contrato, aí se faz o acordo para se pagar esses 10% em menor porcentagem ou parcelar ou colocar outro jogador no negócio? Não, são 2 milhões e meio de euro por 60%. a Jacuipense tem 25% desse valor e a gente fez uma proposta em reais para liquidar esse percentual da Jacuipense. Então, está nos últimos detalhes e eu acredito que o negócio vai evoluir sim. Hernan. Presidente, bom dia. O Deverson, sem dúvida nenhuma, é o principal jogador ou um dos principais jogadores do Cuiabá nessa temporada, fazendo gols e tudo mais. o Deverson continua no Cuiabá ou ele vai para algum outro clube? Ele tem alguma proposta, é de conhecimento da direção sua, presidente, de que o Deverson tem alguma proposta? A gente ouve muito papo de bastidor de Grêmio, de que ele poderia ir para o Sul, enfim, ele fica no clube? É, o Deverson, quando nós contratamos ele no ano passado, ele estava há três meses, praticamente, nós contratamos ele e foi em junho, ele já tinha um tempo fora do Palmeiras, né? E nós fizemos uma aposta, digamos assim, para o Cuiabá alta no Deverson e naquele momento, além do salário ser um salário elevado, a gente fez um contrato com ele de dois anos e meio, a gente fez um contrato com o Deverson no ano passado até o final de 2024, né? Então, assim, ele vem nesses dois anos de Série A que se tornou, né? Um dos principais atletas do clube, decisivo, né? Um centroavante que fez 12 gols esse ano, né? Então, assim, nós fazemos questão do Deverson aqui, existe uma multa nacional de 20 milhões de reais para que algum consiga levar o Deverson e ele só sai daqui se alguém pagar a multa. Nós fazemos questão do atleta, nós vamos propor uma prorrogação do contrato dele por mais dois anos até o final de 2026 e se alguém pagar os 20 milhões de reais que é a multa, do Deverson ele sai do Cuiabá. Ou seja, não tem negociação ou paga a multa ou não leva? Só pagando a multa. O Deverson é essencial para nós, ele é um dos pilares do nosso projeto. O Deverson, além de dar um retorno para o Cuiabá dentro de campo, ele dá um retorno muito grande para nós em termos de imagem, em termos de marca. Eu acho que o Cuiabá foi muito bom para o Deverson. o Cuiabá é um clube totalmente diferente dos outros clubes que a gente tem aí no Brasil. A gente administra o clube de uma forma muito rígida, existem regras aqui que valem para todos. Então, assim, eu acho que essa transição do Deverson vindo de um Palmeiras com um clube como o Cuiabá, que é um clube que está crescendo, um clube pequeno, uma estrutura mais enxuta, um ambiente, digamos assim, bem familiar que a gente tem aqui, a gente tem um ambiente muito bom dentro do clube. Eu acho que foi muito bom para ele e vai ser muito bom para ele em 2024, 2025, 2026. Tenho certeza que a gente vai conseguir fazer essa prorrogação. Antes de passar a bola para o PVC fazer mais uma só, só em cima disso que você falou desse retorno de marca que o Deverson traz, como é que isso é visto no clube? Porque ele é esse cara maluco do bem que todo mundo diz, é um personagem muito querido tanto por torcedores em redes sociais no futebol. Como o Cuiabá enxerga esse outro lado do Deverson para além das questões dentro de campo que ele já faz tecnicamente falando? Olha, como você falou, o Deverson é uma pessoa que tem uma personalidade mais, vamos dizer assim, é um cara com um coração grande, um cara emotivo, um cara que se emociona facilmente, mas é um cara que vive de corpo e alma o que ele está fazendo. O Deverson, do mesmo jeito que ele joga, ele treina, ele se entrega, ele é um atleta super competitivo, é um atleta de alto nível. Eu acho, como eu falei, esse ambiente do Cuiabá foi muito bom para ele, o ambiente da cidade de Cuiabá foi muito bom para ele. O Deverson foi muito bem recebido aqui em Cuiabá. Então, assim, eu acho que eu conheci muito, eu conheci muito bem, conheço muito bem os atletas, e eu acho que essa irreverência dele, às vezes tem um excesso ou outro aqui, mas é uma coisa que é 90% coisas positivas que ele traz para o clube, não só para o clube, mas para a cidade de Cuiabá, para o estado de Mato Grosso, ele consegue trazer essas coisas boas para nós. Então, assim, eu acho que esse lado irreverente dele, ele mudou muito em relação ao Palmeiras, em relação ao passado dele, hoje aqui eu não tenho nada para falar negativamente do dele, pelo contrário, a gente faz questão que ele fique e vamos propor, sim, uma prorrogação desse contrato dele. PVC? uma coisa que eu já relatei algumas vezes que a primeira conversa que eu tive com você lá em 2020, quando subiu, você era muito categórico de dizer nós vamos ter muita dificuldade no primeiro ano, mas se a gente ficar no primeiro ano, nós vamos ficar muito tempo. Pela logística, porque tem aeroporto, tem voo direto para vários lugares, a logística é melhor que Fortaleza, por exemplo, o seu único clube de Mato Grosso, agora eu queria que você contasse um pouco diante disso, a gente passou muito tempo dizendo que a Copa do Mundo não deixou legado e de fato o legado podia ter sido muito maior do que foi, mas, por exemplo, você ter o estádio onde você joga na Arena Pantanal e um pouco da história do teu pai era São Paulino, não era? E você, a indústria da borracha e esse envolvimento todo para transformar o Cuiabá num clube que não existia, num clube que frequenta a Série A por quatro anos seguidos? É, o... Nós, PVC, nós começamos do zero aqui, né? Quando nós compramos o Cuiabá em 2009, o Cuiabá só tinha um papel, que era o contrato social do clube, o Cuiabá não tinha uma bola, não tinha uma sede, não tinha nada, não tinha um atleta e nós iniciamos essa reconstrução do Cuiabá do zero, né? A gente já patrocinava o Cuiabá desde a época do Gaúcho em 2003, 2004, 2005, quando nós compramos o Cuiabá em 2009, o Gaúcho já não era mais dono do clube, nós compramos de dois irmãos que eram sócios do Gaúcho. A decisão de comprar o Cuiabá é 100% em função da construção da Arena Pantanal, né? Quando foi confirmado o Cuiabá como sede da Copa em abril de 2009, e a construção do estádio aqui, o meu pai, que faleceu agora em fevereiro, teve a ideia de comprar o clube, nós chamamos esse pessoal, conversamos rapidamente, nos entendemos. Então, assim, toda primeira competição, toda primeira competição em qualquer divisão é muito difícil, né? A gente sofreu na segunda divisão do Campeonato Mato Grossoense, sofremos no primeiro Campeonato Mato Grossoense que nós disputamos, na Série D a gente conseguiu subir no primeiro ano, mas nós ficamos sete anos na Série C. Eu acho que esses sete anos na Série C fez com que o clube criasse uma casca, a gente aprendesse muito, digamos assim, a gente pagou para aprender durante esses sete anos na Série C, né? E o primeiro ano na Série B também a gente teve dificuldade, então, assim, essa frase que eu disse que se a gente conseguisse ficar o primeiro ano a gente conseguiria ficar mais anos, muito em função do potencial, da forma como o clube é gerido, da forma como o Cuiabá é, né? O Cuiabá, por estar longe dos grandes centros do futebol, ele não é muito divulgado, não é muito conhecido, a gente não aparece muito pouco na mídia, então as pessoas não conhecem bem o Cuiabá, o Cuiabá tem várias particularidades, né? E a gente, esse ano, conseguiu, acho que, fixar a nossa identidade daquele, do clube que sofre, que tem dificuldades, mas que consegue alcançar seus objetivos, né? Então, assim, o legado da Copa do Mundo aqui em Cuiabá, ele está diretamente vinculado à existência do Cuiabá hoje, se não existisse a Arena Pantanal em Cuiabá, não existiria o Cuiabá, eu tenho certeza disso, essa, como eu falei, essa origem do Cuiabá, essa forma como o Cuiabá é administrado, eu acho que é uma das razões do sucesso, né? E a gente tem transformado o clube nos últimos anos, né? A gente hoje está construindo o centro de treinamentos aqui, que vai ficar pronto a partir de julho de 2024, a gente vai utilizar o CT em 90% das nossas atividades, é um CT que vai ficar muito bonito, muito, muito, a gente investiu num padrão top para que os nossos atletas se sintam valorizados estando aqui no Cuiabá, então acho que esse investimento, né? O Cuiabá, por não ser um clube que tem dívidas, não tem, o Cuiabá não tem nenhum tipo de dívida, o Cuiabá nunca atrasou a Folha, nunca atrasou um dia, a Folha vence no dia, no quinto dia útil, no quinto dia útil é pago, os direitos de imagem vencem no dia 15, no dia 15 são pagos, as premiações da permanência, a premiação dos jogos estão sendo pagas hoje, né? Então, assim, décimo terceiro salário, os funcionários do Cuiabá, que não são os atletas, eles chegam a receber durante o ano, além do décimo terceiro, em torno de dois ou três salários adicionais, que são pagos em função das metas que a gente atinge. Então, assim, eu acho que essa, resumindo, né, esse longo que eu falei aqui, eu acho que essa permanência é muito em função disso. Eu vou deixar aquela última para André Renan fechar a nossa entrevista. Presidente, em cima dessa dessa colocação, eu ouço muito nos bastidores do mundo da bola, conversando com jogadores e tudo mais, que hoje um jogador prefere jogar no Cuiabá do que jogar, de repente, num Santos, num outro clube. Por quê? Porque o Cuiabá é um clube organizado, porque o Cuiabá disputa campeonatos e o Cuiabá paga em dia e tem estrutura. É um clube que dá essa segurança para o jogador. Você também ouve isso dos jogadores que você contrata ou de jogadores que você encontra aí pelo Brasil afora? É, sim. Nos últimos anos, a gente tem, vamos dizer assim, a dificuldade de trazer os jogadores para cá vem diminuindo bastante. O acesso que a gente não tinha com alguns agentes, com alguns players do mercado, a gente hoje tem. Então, isso é muito em função disso. Acho que o item inicial lá atrás foi pagar em dia. O jogador, o Walter, por exemplo, que foi a primeira contratação de impacto que nós fizemos em 2021, ele com certeza pesou muito na balança essa questão financeira de que viria para cá o seu salário seria pago em dia. E essa estruturação do clube que a gente tem feito agora vai ser o grande passo, vai ser a grande mudança para o Cuiabá sair de um nível e ir para um nível muito maior. O nosso centro de treinamento vai ser a maior transformação da história do Cuiabá. Nós vamos ter um centro de treinamento aqui que vai ficar com, eu tenho certeza, entre os cinco melhores do Brasil em termos de estrutura física, em termos de tecnologia, de acessibilidade de um projeto planejado que está sendo construído em cima do que o clube pensa para daqui cinco anos, para daqui dez anos, para daqui 20 anos. Então, acho que esse pagamento em dia, esse investimento em estruturação, a organização que o clube tem. O Cuiabá, hoje, a gente no futebol, nós não temos executivo, não temos diretor de futebol, o futebol é gerido de uma forma bem simples, são poucas pessoas, eu do dia a dia, o Eder, que é o meu braço direito no futebol, que ele faz uma função de gerente e supervisor. Então, assim, a estrutura do Cuiabá é muito simples, a informação no Cuiabá é muito rápida, as decisões são rápidas, não existe dúvida, não existe medo, as coisas são tudo cara a cara, a informação não fica no ar. Então, acho que esses três pontos que você citou, eles fazem sim com que a gente consiga hoje trazer jogadores que a gente não conseguiria por pouco tempo atrás. essa menção que o presidente fez nas respostas anteriores ao novo centro de treinamento já responde uma pergunta que eu também lhe faria a respeito disso, então está projetando um CT de primeiro nível ali para o Cuiabá, o que é importante do ponto de vista de estrutura e também já respondeu em parte a pergunta que o Cláudio Vasconcelos fez aqui no chat sobre os planos para os próximos anos do Cuiabá pensando nesse sentido e se estruturar. O Razan, o presidente deu uma resposta, mas é isso, eu ouço muito do mercado de agentes como o presidente falou que hoje é melhor você colocar um jogador no Cuiabá porque sabe que ele vai receber e vai receber bem porque o Cuiabá paga bem também. Tem essa questão do salarial que o Cuiabá é um clube que hoje ele paga mais do que muito clube grande e tradicional do futebol, então essa estruturação e principalmente essa questão da segurança que faz um jogador como o Deverson, como o Walter, como o Marlon, jogadores experientes irem jogar no Cuiabá. É uma realidade diferente do futebol e aí a gente coloca Cuiabá, Fortaleza, Bahia, agora tudo bem que tem a SAF, tem o Grupo City por trás, mas são clubes que se estruturaram, que tem gente séria trabalhando e o jogador prefere jogar no Cuiabá, no Fortaleza, no Bahia do que propriamente outros clubes. Justamente nesse contexto que o Erna fala, ajuda a entender aquela declaração do Cássio que nessa temporada, também corroborando com o que o próprio presidente falou de que esse Brasileirão ia ser um dos mais difíceis dos últimos tempos justamente pelo crescimento dos outros clubes, a chegada da SAF e alguns deles também possibilitando essa estruturação. Presidente, quero te agradecer pela entrevista com a gente aqui ao vivo no De Primeiro do All Sport. As portas estão abertas para retornar mais vezes, foi muito bom, Paco. Eu que agradeço, como eu falei no início, é um prazer participar. É importante falar do Cuiabá, as pessoas conheceram o Cuiabá, a gente está longe aqui um pouco das notícias e eu que agradeço o espaço, um abraço a todos. Grande abraço ao Cristiano, presidente do Cuiabá, que ao vivo... Diga, PV. Eu só ia falar, só pela informação, o Cristiano sabe disso, evidentemente, e é muito melhor do que nós. Sabe o que está escrito na camisa? A empresa é DREBOR, que é o patrocinador. DREBOR é Dresch Borracha. Sim, sim. É a empresa da nossa família, que vamos dizer assim, ela é a mãe do Cuiabá, a mãe, o pai, ela sustentou o Cuiabá na fase mais difícil e ela está estampada na principal parte da nossa camisa. A DREBOR é uma indústria de produtos para recapagem de pneu, para reforma de pneus de carga e ônibus também. Então, é uma empresa que já vai estar 35 anos no ano que vem, fundada pelo meu pai, pelos meus tios e que fez com que o Cuiabá conseguisse o que conseguiu até hoje. Está feito o registro, a observação do nosso PVC, sempre ligado em tudo que acontece no futebol brasileiro. Não à toa, o homem fala com todo mundo, fala com gente do Cuiabá, do Fortaleza, do Atlético Paranaense, do Inter, do Brasil inteiro. É um luxo termos o PVC aqui conosco todo dia no dia de primeira. Obrigado, viu, Cristiano? Eu que agradeço. Bom trabalho para vocês. Grande abraço, bom dia ao presidente do Cuiabá que gentilmente nos atendeu aqui ao vivo no dia de primeira. Boas respostas, boas explicações e duas notícias importantes, três, vai, se a gente pode considerar. Aniel, imagina que vai dar negócio com o Corinthians. Pelo Deverson, projeta que só vende se chegarem pagando a multa e quer a renovação e um novo centro de treinamento de primeiro mundo, colocando ali entre os tops do futebol brasileiro essa construção que em termos de estrutura sempre sou a favor, né? Patrimônio, o clube não perde. Contratação, você vai errar, você vai acertar, pode te render esportivamente, mas quando você investe em patrimônio, isso é um legado que fica para o clube e não se perde esse tipo de dinheiro. Falando em contratação e mercado da bola, vamos mergulhar agora porque temos um especialista aqui conosco, com o André Hernan, que já trouxe notícia do Felipe Alves, alvo do Fluminense, goleiro. A notícia que nos pegou de surpresa, PVC, Hernan e todo mundo do futebol ontem, foi a contratação do Bruno Rodrigues, do mais absoluto nada, o Palmeiras anunciou diretamente, um dos caras que para mim era um desses nomes mais valorizados nesse mercado, Bruno Rodrigues do Cruzeiro. Alá Anderson Barros, PVC, na surdina, fecha a contratação, a gente só fica sabendo no anúncio oficial, junto com o Hernan a gente conseguiu apurar que o Palmeiras adquiriu 80% dos direitos econômicos desse jogador. Como é que foi esse bastidor da chegada do Bruno Rodrigues, PVC? No começo da janela, quem entrou no negócio foi o Internacional, mas o Internacional saiu na primeira semana e logo antes da eleição do Alessandro Barcelos, o Internacional já tinha saído da história. O Bahia não estava no final. O Bahia consultou, mas o Bahia não estava no final. Quem estava no final disputando cabeça a cabeça era o Botafogo. O Botafogo esteve perto de contratar o Bruno Rodrigues, o Botafogo queria o Bruno Rodrigues e o Botafogo perdeu o Bruno Rodrigues na reta de chegada pela paciência do Palmeiras para fazer a negociação. 80% do negócio, cinco anos de contrato. Ele não é um jogador para chegar e ser titular absoluto, mas ele é um jogador para atuar na posição do Breno Lopes como ponta esquerda, como segundo atacante, ou como centroavante, que ele jogou a temporada, a maior parte da temporada depois da rescisão do contrato do Gilberto no Cruzeiro, o Bruno Rodrigues jogou de centroavante. Ele teve uma passagem pelo São Paulo que não foi boa, porque no fundo o que aconteceu no São Paulo foi que o São Paulo contratou o Bruno Rodrigues que tinha sido destaque na Ponte Preta e quando o Hernan Crespo chegou, o Hernan Crespo não se encantou pelo jogador, então ele praticamente não jogou com o Crespo por decisão técnica do Crespo, mas depois ele seguiu o rumo da carreira, foi jogar no Famalicão em Portugal, foi jogar no Cruzeiro, jogou muito bem no Cruzeiro e é um dos jogadores que mais tem tido, mais tem a tendo visibilidade, vamos fazer assim, jogadores que todo mundo gostaria de ter nesse momento, Cauli, do Bahia, que o Bahia quer vender pela multa, Ranieri, do Cuiabá, vai para o Corinthians como a gente falou agora há pouco, o Cuiabá está se acertando com o Jacuipense para pagar a porcentagem que cabe a ela, Bruno Rodrigues, Léo Ortiz, são jogadores que estão ali no primeiro patamar de contratações, com o Ranieri fechando com o Corinthians, vai faltar o Cauli desses mais pretendidos que o Palmeiras também deseja, mas que está claro, estava claro ontem, quando a gente terminou o programa dizendo, cara, o Palmeiras não tem interesse no Scarpa nesse momento pelo valor, vai contratar aparentemente um jogador que ninguém sabe quem é, e veio o Bruno Rodrigues de uma maneira surpreendente no final da tarde de ontem. E aí, Ornan, conversando no bastidor do Palmeiras, o que eu ouvi foi assim, algumas coisas, para tentar entender depois que o anúncio foi feito, do ponto de vista tático, acham que é um jogador versátil, pode jogar por dentro, por fora, se jogar eventualmente no 3-5-2, ele pode ser um segundo atacante, é a visão de dentro do Palmeiras, que é um jogador rodado e que chega com fome, é essa visão no Palmeiras. E aí, tem o outro lado que fala assim, pô, parte da torcida reclama, corneta, contesta, está querendo grife, mas para o Palmeiras o olhar é mais importante do que o nome, ou seja, não importa o cartaz do cara, se ele for útil dentro de campo, é o que vai ser importante nesse bastidor do Palmeiras que resolve contratar o Bruno Rodrigues, Hernan. É, e assim, é um jogador que tem a cara do Abel Ferreira, o Abel gosta muito do estilo de jogador que é o Bruno Rodrigues, que é um jogador aguerrido, que é um jogador que faz gol, é um jogador que tem velocidade, faz mais de uma função no ataque, e é um jogador que se mata, né, no bom sentido, no sentido de ser aguerrido, e volta na bandeira de escanteio para marcar a lateral. Então, assim, é um jogador que se entrega e é um jogador que pode, tem muito potencial e pode crescer nas mãos do Abel Ferreira. Diferente do que foi no São Paulo depois que ele chegou com expectativa e tudo mais como uma aposta, o Crespo decidiu não usar, e aí o São Paulo teve que praticamente se desfazer do jogador, né, e depois viu ele ter esse sucesso todo, principalmente nessa última temporada no Cruzeiro. Então, é uma contratação com a cara e a marca de Abel Ferreira. Então, o Abel vai trabalhar esse jogador e, claro, o Bruno Rodrigues vai chegar, vai buscar vaga no time e tudo mais, mas o que eu ouvi foi, pode ser um novo Rony? Eu acho que o Rony é um exagero porque o Rony chegou como grife, né? Sim, era um cara muito cobiçado naquele mercado quando foi contratado pelo Palmeiras. Foi uma razão difícil fazer uma razão de seis milhões, de seis milhões de euros na época e todo mundo estava vendo que o Rony demorou para emplacar, demorou a isso, até o Abel chegar demorou para emplacar. Eu lembro que a final da Libertadores de 2020, já em 2021, a dúvida era se jogaria o Rony ou o Wesley na ponta esquerda e jogou o Rony e foi campeão. E deu assistência, né? E deu o passe para o gol do Breno Lopes. Exatamente. Mas é um jogador que vai ser, ele vai ser útil e são cinco anos de contrato. Eu, pessoalmente, acredito muito nesse tipo de contratação. Você ter um contrato, montar um time com base na observação de quem te serve. O mercado não está facinho para fazer contratação de jogador pesado, não. Por isso que o Augusto Melo erra ou fala do Gabigol. Se você vai contratar o Gabigol, fica na miúda. Vai lá e contrata, tipo o Dudu em 2015. Mas não tem esse jogador. Dudu 2015, não tem esse jogador no mercado que você... Basta dizer que assim, o mercado acha que tem quatro nomes fortes que todos querem. Cauli, Ranieri, Bruno Rodrigues e Léo Ortiz. Qual é o outro nome que está no mercado? Você pode contratar o Gabigol? Pode. Pode contratar o Pedro? Pode. Você acha que vai contratar o Pedro? Fácil não vai, né? Pode até contratar, mas vai ter que gastar uma bela de uma bala. Tem o Scarpa. Tem o Scarpa que o Flamengo e o Atlético que são poderosos financeiramente vão tentar contratar, mas custa cinco milhões de euros. Então, não é muito fácil você ter essa sacada. essa sacada não. Essa sacada é mais fácil ter do que o dinheiro para contratar o peso pesado. E mesmo se você for buscar, vou exagerar aqui, como é que o Manchester City montou seu time? O Manchester City contratou brilhantemente o Haaland, que é o peso pesado, todo mundo queria o Haaland. Verdade. O Haaland é uma espécie de Gabigol do mercado europeu quando foi contratado pelo City lá no Borussia Dortmund. Ok. Mas o Bernardo Silva, era um jogador discreto no mercado. O Rubem Dias era um jogador discreto de mercado. O Stones não era nada de mal. O Akanji, o Ake. Então, assim, você não montou um tipo de Bruyne, não. Mas o De Bruyne também. O De Bruyne tinha passado pelo Chelsea. Então, muitas vezes, você contrata o jogador que ninguém acha que vai ser o melhor do mundo porque você sabe que ele vai ser. Então, muitas vezes, dá mais certo. E, às vezes, acaba surpreendendo, como nesse caso do Palmeiras, o que é raro nos tempos de hoje em dia, não vão vazar nada da especulação, nem de alguém falar, noticiar. Falava-se, claro, a gente noticiou, o André Hernan noticiou que o Bruno Rodrigues sairia do Cruzeiro, no nosso blog no Mercado da Bola, mas a gente não tinha a pista mais concreta de qual seria o clube, e, no caso, o Palmeiras, ninguém falava a respeito. Aqui no chat, o Mr. T, eu acho que é assim que tem que se ler o nick dele, está dizendo, ótima contratação. Aliás, deixe seu like, nossa primeira meta, 500 likes, 500 likes, já temos mais de mil aparelhos conectados, vocês conseguem nos ajudar com 500 likes na nossa meta inicial do de primeira. Concordamos todos que foi uma boa contratação do Palmeiras, eu achei uma ótima tacada do Palmeiras, principalmente por você e no sigilo, ninguém espera, o que, imagino, ajuda a diminuir o valor também do negócio, o PVC? Eu achei muito bom, achei sacado, são dois reforços, o Palmeiras contratou dois jogadores em 2023 para a temporada 23 e já contratou os mesmos dois para 24. Vale a lembrança de que uma parte das críticas à gestão da Leila, que eu acho uma boa gestão, já deixei claro aqui que a minha crítica foi feita especificamente ao que eu acho que foi autoritarismo na entrevista coletiva que ela concedeu, isso aqui é a parte, a gestão é boa, e o Palmeiras pelo segundo ano e em 50 conquistou um título brasileiro, bicampeão brasileiro, contratando só dois jogadores, em 73, contratou Manfrini e Milton, discretíssimo no mercado e ganhou o bicampeão brasileiro, e esse ano e esse ano contratou Richard Rios e Arthur e foi bicampeão brasileiro. Agora já tem mais dois reforços e vai precisar contratar mais, vão ser quatro a cinco jogadores que vão chegar, já chegaram dois, então faltam dois a três. Razan, e ontem, foi muito curioso, ontem à noite, quando o Palmeiras anunciou o Bruno Rodrigues, o Samuel Venâncio, que é um jornalista muito bem informado lá em Minas e cobre o Cruzeiro, ele botou no Twitter, inclusive ele me encaminhou no WhatsApp o tweet dele falando o Bruno Rodrigues vai jogar no Palmeiras. E aí imediatamente eu mandei um print dessa informação do Samuel Venâncio para uma fonte minha do Palmeiras, que me disse, até brincou, nem é tão novo assim, já estamos aqui com os teasers e tal, você já deve saber do que eu estou falando, então o Palmeiras já estava fazendo a brincadeira da mochila, BR ali, e o Samuel Venâncio tinha dado a informação. E aí logo depois que teve a publicação e tudo mais, essa mesma pessoa me disse, o Palmeiras vai anunciar, vai contratar mais reforços, vai ter mais jogadores, existem negociações, porém o Palmeiras vai fazer de tudo para que seja no modelo Bruno Rodrigues. negociações sigilosas, rápidas, certeiras e que não vase, para não virar novela, para não virar leilão. Então o Palmeiras vai agir assim no mercado. Então aí o F5, o WhatsApp, vai ter que ficar esperto no que está acontecendo no Palmeiras porque a ideia é essa, contratações sigilosas, rápidas, certeiras e sem novela. Palmeiras no modo tudo no sigilo, tudo no off, só no on, quando o negócio já está fechado e sacramentado. Falando em mercado, isso nos traz a seguinte pergunta, a PVC André Hernan. Quem está se destacando positivamente entre os clubes na visão de vocês nesse mercado até aqui? Ainda tem muita coisa para acontecer, estamos chegando na reta final nos últimos 10 dias de dezembro e ainda tem mês de janeiro que as coisas continuam acontecendo nesse sentido, mas do ponto de vista de mercado, de contratações, de busca por montagem de elenco pensando em 2024, quem dos clubes brasileiros está chamando a atenção positivamente para vocês? E do outro lado, nessa ponta, quem está mal das pernas ou quem não está buscando as melhores opções, quem chama a atenção para o lado negativo? Tem algum nome que te vem à cabeça, PVC? O Flamengo contratando o De La Cruz, está fazendo um movimento forte, tem outros jogadores que estão na mira do Flamengo, o Palmeiras agora com o Bruno Rodrigues e o Anibal Moreno, enfim, o Galo também tentando escarpa junto com o próprio Flamengo. O que te chama a atenção positivamente no mercado, PV? Pelo volume, pelos valores, países do Flamengo. O Flamengo está contratando o De La Cruz, ele é o Ortiz. Então, de fato, é muito pesado o que o Flamengo está fazendo. O Flamengo tem as seis contratações mais caras da história do Brasil. e essas seis contratações mais caras da história do Brasil aconteceram nos últimos quatro anos. É impressionante. Agora, você não monta o time só com o dinheiro, você monta o time com o olhar, com o ambiente. Você sabe já que Fabrício Bruno e Léo Ortiz, o Flamengo vai ter a zaga do Bragantino, grande zaga do Bragantino, vai ser a zaga do Flamengo. E o Léo Pereira pode ficar, pode sobrar. Mas o Léo Ortiz vem para o lugar do Rodrigo Caio. Então, você já ganhou, já saiu ganhando. Ou para o lugar da Viluís, que talvez, que provavelmente não vai ficar. E acho que quem não está bem é o Corinthians. Apesar do Corinthians estar muito perto de ratificar o Ranieri, como a gente ouviu do Cristiano Dresch agora há pouco. O Corinthians está tendo que precisar de criatividade, Erna, para buscar jogadores. Só antes de ouvir registrar o superchat que chegou da Carolina Santos, ela estava dando uma cornetada no Bruno Rodrigues. Ela está falando aqui dos números do Cruzeiro no campeonato, só 38 gols, 3 de saldo, e o Palmeiras contrata esse jogador. Scout do Palmeiras está de brincadeira, deu uma cornetada. Eu discordo respeitosamente. jogadores do Mundo no Mundo 2005 contratando quem? Jogadores do Goiás. É. Fabão, Joé, Danilo. Sim, isso nem sempre é regra, individualmente, coletivamente, tem diferenças. Um encaixe num time que está mais arrumado pode fazer um jogador jogar melhor e também o contrário. E o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil com o Rafinha e Alisson que foram contratados depois do rebaixamento do Grêmio. Não quer dizer nada. O Bruno Rodrigues não é centro-avante. Isso é importante. Apesar de ter jogado com a 9. Ele jogou de centro-avante porque o Cruzeiro não tinha centro-avante depois da saída do Gilberto. E aí ele foi quebrar um galho e virou o artilheiro do time na temporada. Hernan, para você, quem que está melhor e pior no mercado da bola? Eu estou gostando do São Paulo no mercado da bola. Eu acho o Luiz Gustavo um baita de um reforço. Acho que teve ali uma criatividade na hora de contratar. O jogador estava livre no mercado. O Bobadilha é interessantíssimo. É um jogador que chamou a atenção do São Paulo e o São Paulo foi lá e contratou e depois muita gente ficou de olho no mercado. Acho que o Santos até agora com o Carilli acho que a coisa vai melhorar. Mas assim, o Santos atirou para muito lugar. É claro que um time que vai para a Série B a reconstrução é difícil. Mas vejo assim como um Corinthians que também está mudando o seu processo de administração e de gestão atirando para muito lado e o torcedor fica até confuso. A gente apura uma notícia traz, tem um interesse e aí não avança. O torcedor fica confuso. Então estou achando o Santos e o Corinthians meio bagunçado e estou gostando do São Paulo. Achei o São Paulo bem criativo nessa janela e ainda vai vir mais contratações. Certamente porque como tanto o Hernan quanto o PVC já falaram a intenção do São Paulo é brigar pela Libertadores e já vai entrar na fase de grupos. No nosso chat aqui o Fluzão que tem o nick do Fluminense o avatar do Fluminense está falando que o Fluminense vai para cima Bora Flu na final do Mundial de Clubes o Ricardo Vitor também com a gente o Anderson Bento o Elson Júnior o Márcio deixa eu só fazer um adendo já que o assunto Fluminense apareceu queria fazer um adendo na informação do Felipe Alves Felipe Alves no movimento foi oferecido ao Fluminense e o Diniz gostou da ideia então assim o approach foi acabei de receber essa mensagem inclusive o Felipe Alves é oferecido ao Flu ele está livre no mercado o Diniz topou a ideia gostou da ideia falou assim é um cara que eu conheço é um cara muito bom assim 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 e aí as conversas vão acontecer pós-Mundial mas o início do papo foi está aqui estamos oferecendo para vocês o Fluminense o Felipe Alves e aí a parada está se desenrolando se vai se desenrolar a gente vai saber depois do Mundial que é evidentemente o foco maior do Fluminense nesse momento mas a diretoria também já trabalha pensando na próxima temporada e claro em um reserva para o Fábio que renovou o contrato com o Fluminense até 2025 a gente falou sobre confusão e agora vamos chamar o homem para tentar nos explicar mais um pouco da confusão que é a CBF porque os dias não estão tranquilos pelo contrário estão bastante confusos e poderemos ter em breve quem sabe a eleição com um candidato à presidência aparecendo um dos nomes vou dar boa tarde para Rodrigo Matos aqui no de primeira boa tarde Rodrigo seja bem-vindo quem que pode surgir como um dos nomes a candidato à presidência da CBF boa tarde boa tarde razão boa tarde pvc boa tarde hernã a gente estava aí de manhã no all news espero que o programa tenha sido ótimo depois eu vou assistir direito a entrevista porque eu tive que sair aqui para ir à feira digamos assim que a gente tem etapas aqui da vida para cumprir mas então a gente está num cenário que primeiro é muito indefinido de eleição mas a gente tem claramente duas correntes uma é a do Edinaldo que ele provavelmente vai ser o candidato hoje o presidente Edinaldo Rodrigues mas que tem uma possibilidade se ele se tornar inviável de botar outra pessoa no lugar dos bastidores aí se fala na possibilidade do Reinaldo Carneiro Baixos de São Paulo também ser um substituto se entender que ele não que o Edinaldo não está viável mas hoje o candidato é o Edinaldo obviamente e do outro lado que é o corrente de oposição o nome mais forte hoje é o Flávio Sveiter que foi diretor da CBF foi presidente do STJD é filho do Luiz Sveiter antigo presidente do STJD também é participa da Libra da elaboração da Libra tentou organizar a Liga aqui no Brasil e tal tem aí uma longa história dentro dos bastidores do futebol brasileiro ele hoje em dia a gente tem de cenário primeiro a gente precisa saber se vai ter eleição de fato mas as pessoas estão se preparando como se tivesse porque que a gente precisa saber tem uma ação hoje no STF movida pelo PSD partido do senador Otto Alencar que tem uma ligação com o Edinaldo para tentar reverter aí a destituição do Edinaldo e do outro lado a FIFA e a Comebol já disseram que a eleição só pode acontecer se eles autorizarem e não aceitam a intervenção feita pela justiça do Rio que destituiu o Edinaldo então desse cenário incerto se tiver de fato eleição você vai ter essas duas chapas e o Flávio seria o candidato de oposição hoje é o nome mais forte e ele é viável porque ele não é de federação e não ser de federação é meio difícil nesse mundo para eleição de presidente de CBF até hoje você não tem um cara fora o Ricardo Teixeira lá atrás que foi uma candidatura levada pelo João Avelande então tinha um padrinho muito forte você não tem uma pessoa que não tenha passagem por federação antes de chegar a virar presidente da CBF sim ele tem uma possibilidade teve uma reunião no fim de semana de federações de oposição comandadas pelo Gustavo Feijó que ali não é presidente ex-vice-presidente da CBF mas é ali da Federação de Alagoas o filho dele é o presidente e tinha sete federações sendo que uma também a maioria do Nordeste além das do Nordeste é o Rio de Janeiro e com o Rubens Lopes que é opositor ao Edinaldo e tem oito na verdade que formam esse grupo então ele já tem como escrever uma chapa então tem como escrever uma chapa do lado do Edinaldo ele tem umas seis mais seis mais seis federações mais ou menos mais ou menos então você tem um quadro que é provável que tem uma tendo uma eleição que tem uma candidatura de situação que vai ser o Edinaldo ou um substituto e do outro lado seria o Flávio Sveiter ou um substituto se mais parece que o Flávio deve se consolidar e como o mais forte e aí ele tem questões para se viabilizar porque por exemplo ele foi da Libra então o relacionamento dele com os clubes da Liga Forte Futebol que é um grupo de clubes grande não é dos melhores então ele vai ter uma questão aí para resolver lembrar que quando as ligas ainda estavam juntas ele teve uma discussão com Petralha mas ele é uma pessoa que também tem força dentro desse outro grupo da Libra então esse é o cenário mais ou menos eleitoral que a gente tem hoje se tiver eleição hoje o que está acontecendo e aí é bom eu vou tentar tomar cuidado Rodrigo a destituição do Edinaldo se dá a partir de uma ação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que historicamente é um território da família Sveiter sim, o Luiz Sveiter foi presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e tem influência ainda em quem está no Tribunal de Justiça até hoje tem amizades ali dentro não pode ter amizade não significa nada mas você tem relações e correlações o Flávio Sveiter foi um vice-presidente do Edinaldo Rodrigues destituído no ano passado ele foi diretor do IPVC ele era diretor eu acho que o cargo era diretor de desenvolvimento de projetos especiais alguma coisa assim eu me lembro do cargo como vice-presidente de desenvolvimento de projetos e coisas era diretor porque vice-presidente é só eleito no caso e ele não era eleito ele foi nomeado pelo Edinaldo ele foi destituído em função de ter tido uma série de questões do centralismo do Edinaldo que a grande acusação que se faz do Edinaldo que o Edinaldo atravanca muitas coisas por ele ser centralizador além do centralismo do Edinaldo havia uma questão que envolvia o fato de o Flávio Sveiter ser diretor da CBF e também dono da empresa Codajás que é intermediária do contrato da Libra que tomaria a comissão tomará a comissão quando o contrato estiver sacramentado ele sai o Tribunal de Justiça menos de um ano depois entende que o que o Ministério Público não tinha legitimidade para fazer o o o TAC como tinha feito o ajustamento de conduta o termo do ajustamento de conduta como tinha feito e volta as decisões lá para 2017 tudo isso é curioso porque é uma decisão que volta no tempo mas eu não sou advogado só estou aqui fazendo um ligue os pontos o Tribunal de Justiça tem relações com a família Sveiter historicamente o Sveiter sai o Flávio Sveiter sai da CBF o presidente da CBF é destituído por uma ação do Tribunal de Justiça ponto o Feijó tem uma relação importante de federações e a informação que está chegando e eu estou tentando conversar com o Arthur Lira nesse momento é que o Arthur Lira tem feito um movimento com presidentes de federação a favor do Gustavo Feijó que é seu seu conterrâneo alagoano a favor da candidatura do Sveiter o que é absolutamente ilegítimo qualquer pessoa pode ser candidata à presidência da CBF há no entanto uma sequência de fatos que torna esse processo estranho não é não é ilegítimo não é nada equivocado diante da lei o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é a lei mas tem esse cenário curioso e com a informação de que o Arthur Lira está no processo a favor do pensamento do Gustavo Feijó que é um dos grandes opositores da presidência do Reginaldo Rodrigues na presidência da CBF temos um jogo de xadrez que vai durar pelo menos até o meio de janeiro meio de janeiro Rodrigues se tiver eleição se tiver eleição tirou a palavra da minha boca eu ia falar exatamente isso jogo de xadrez o tabuleiro e nesse tabuleiro Rodrigo você já noticiou sobre o posicionamento da FIFA e da Comembol como que elas estão acompanhando essa situação na CBF então logo depois que teve a primeira carta da FIFA eu vi inclusive muita gente comentando falando assim é só uma formalidade não é tem uma irritação bem grande na FIFA e na Comembol sobre a situação do que está acontecendo no Brasil significa que eles vão intervir na CBF vão suspender o Brasil não não é necessariamente isso pode acontecer ou pode não acontecer mas tem uma irritação grande a última carta foi muito dura era uma carta que dizia que não podia ter eleição se eles não viessem aqui e autorizassem e conferissem o processo e autorizassem não é só conferir o processo dizer que não reconhece o interventor que o José Perdiz ex-presidente do STJD é licenciado no momento como interventor ou seja hoje a CBF quem manda na CBF pela justiça que é o José Perdiz não é reconhecido e não vai ser ouvido pela FIFA e pela Comembol o Brasil não tem representatividade no mundo do futebol quem eles aceitam como representante da CBF é o Hélio eu esqueci o sobrenome dele Menezes que era o diretor mais velho da CBF e como previa o estatuto quando tiver vacância da CBF vacância de cargo ele que deveria ter sido nomeado então também tem isso o José Perdiz que foi nomeado foi uma pessoa de fora da CBF nomeado uma pessoa claramente não tem relação com o Edinaldo e que tem uma relação a gente sabe com as pessoas da oposição é um fato ele foi nomeado por ele tem alguma relação com as pessoas da oposição então esse xadrez eu não tenho essa apuração que o PVC tem sobre Arthur Lira mas é fato que ele tem uma ligação com o Gustavo Feijó isso é conhecido eles tem uma ligação o Gustavo Feijó já foi prefeito no interior de Alagoas ele é do grupo político do Arthur Lira e o Gustavo Feijó foi candidato tentou ser candidato contra o Edinaldo e perdeu desde então ele é o digamos assim o líder da oposição que tem aí outras pessoas por trás e aí todo esse contexto que o PVC já falou aí relacionado à justiça enfim então tem esse xadrez todo de forças políticas se a gente for lembrar também o Edinaldo o PSD foi quem entrou agora na ação no STF para tentar retomar o mandato do Edinaldo e é o Otto Alencar que é um senador que tem ligação com o Edinaldo então tem ligações políticas com os dois lados da esfera e a ação está com o André Mendonça nomeado pelo ex-presidente Bolsonaro e a gestão Edinaldo acabou que durante esse período ela teve uma ligação mais próxima com o governo Lula e vai ser julgado pelo André Mendonça a questão do STF caiu com o Luiz Fux e aí tem outra circunstância o Luiz Fux não podia julgar porque o filho dele é advogado da CBF e já advogou nessa causa então assim você vê que tem vários meandros é a CBF tem um monte de meandros ligados à política e ao mundo jurídico os dois estão completamente conectados e essa coisa da política de federações da CBF é bom a gente entender muito parecido como é o centrão no Congresso brasileiro você negocia cargos e dinheiro para ter apoio basicamente dos dois lados na superfície todo mundo vai falar em projeto fulano é o melhor candidato porque não sei o que mas no final das contas vai negociar ali o vice e projetos de grana para as federações e é curioso é importante dizer que o Sveiter o Flávio Sveiter pediu para sair da CBF ele não foi demitido ele não foi distribuído ele pediu para sair eu ia até fazer a correção o que aconteceu ali o PDC ele tinha um monte de projeto que ele queria tocar com o Edinaldo alguns projetos inclusive que eram eu entendo como projetos que seriam positivos para o futebol brasileiro reforma de calendário ele era um diretor de projetos especiais e o Edinaldo não tocava nada para frente justamente porque ele é centralizador o Sveiter em determinado momento se sentiu boicotado e pediu para sair o Edinaldo também não fez força para ele ficar então eles se romperam é isso e a questão do Arturo Lira eu tentei conversar amanhã inteira com o presidente da Câmara e não consegui retorno dele mas os depoimentos são de presidente de federação de que está está havendo telefonemas interferindo a favor do lado do Feijó e consequentemente do Sveiter do Arturo Lira então eu não tenho a confirmação do Arturo Lira eu tenho depoimentos em off ligados a presidente de federação Hernan ia completar no sábado eu estava lá no Morumbi e teve lá o reencontro de gigantes e tal e começou a circular o bastidor de que no dia seguinte ou segunda-feira os presidentes dos clubes de São Paulo os quatro grandes mais alguns do interior iriam até a Federação Paulista de Futebol para fazer uma reunião e aí o papo começou assim vão apoiar o Edinaldo vai ter um apoio ao Edinaldo Rodrigues e aí começou aquele zum 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 lá nos corredores do Morumbi e tal e aí o presidente Júlio Casares me disse que não seria um apoio aberto mas sim eles iriam conversar para entender o cenário político da CBF para aí depois tomar uma decisão o voto de São Paulo da Federação Paulista de Futebol que é presidida pelo Reinaldo Carinho Barça é muito importante é um apoio de se destabilizar então o Júlio Casares me disse que ainda não havia um consenso de apoio mas sim eles queriam todos os presidentes entender qual que era o processo e que pé estava a questão da CBF e depois até foi produzida aquela foto é voto em bloco é engraçado que eles falam voto em bloco mas não dizem como ressaltou o Hernan quem é o candidato o Reinaldo falou em ON aqui para o UOL que ele está com o Edinaldo teoricamente você já faria ah então os clubes paulistas estão com o Edinaldo mas aí tem que ver se vai ser o Edinaldo de fato essa é uma corrente que vai estar junto o que até é um problema para o Flávio Sveita porque a Libra é composta essencialmente tem muitos clubes paulistas então o lugar onde ele teria mais entrada entre os clubes está do outro lado então e onde ele vai ter que buscar voto nos clubes que é na Liga Forte Futebol ele não tem relações tão boas é uma toda na risada que é uma teia de aranha que se estende por tantas camadas que você começa na CBF passa por questão jurídica entra na política e esbarra na nova liga e sabe-se lá mais no que olha o tamanho da confusão que se arma com uma crise institucional como é dessa de um presidente sendo destituído e todos os desdobramentos jurídicos só colocar um ingrediente que acho importante que o Rodrigo falou sobre a questão da FIFA porque é séria e tem que ser levada a sério a ameaça da FIFA de destituir o Brasil de desligar o Brasil de competições internacionais e punir ela tem que ser levada a sério ela não pode ser levada para brincadeira não agora a FIFA tem uma política diferente o caso da Nigéria que em 2014 foi em 2015 foi em 2014 ela anunciou-se que ela estava fora das competições internacionais depois em outubro de 2014 a FIFA disse que tinha uma última chance para a Nigéria e a Nigéria jogou a Copa da África de 2015 jogou a Copa da África de 2017 e jogou a Copa do Mundo em 2018 então a Nigéria chegou a ter o anúncio de que ela estava suspensa das competições internacionais mas ela não ficou suspensa aliás tem uma curiosidade que é a seguinte a punição a punição mais grave que a FIFA já aplicou uma federação foi suspender o México em 1989 e o México ficou fora da Copa do Mundo de 90 por ter disputado a Copa com o Kaká Fiz Sub-20 de 88 com jogadores acima da idade isso tirou o México da Copa do Mundo de 90 o México foi excluído nas eliminatórias para a Copa de 90 classificaram-se Estados Unidos e Costa Rica só que o único país que tem campeões do mundo de torneios FIFA com limite de idade sabidamente campeões do mundo gatos é o Brasil o Ana Ilson foi campeão mundial sub-17 em 97 e era gato e o Carlos Alberto que depois jogou no Corinthians o Carlos Alberto do Figueirense não o Carlos Alberto do Fluminense o Carlos Alberto do Figueirense conhecido como Carlos Alberto Gato era gato de 5 anos e foi campeão mundial sub-20 em 2003 e diferente do México o Brasil não teve o mesmo tratamento e não foi suspenso então é claro que tem que se levar a sério a ameaça da FIFA mas há um histórico da FIFA punir o México e não punir o Brasil por crimes iguais o PVC só para acrescentar eu falei na sexta-feira com uma fonte alta da FIFA e o que eu ouvi é que você poderia ter por exemplo uma situação de zona cinzenta não preto no branco não é chegar aqui e suspender o Brasil e tirar o Brasil não é isso mas citado o exemplo que aconteceu na AFA a AFA teve uma interferência externa nas regras eleitorais dela e houve a FIFA e a Comebol entraram na situação e não permitiram que a eleição acontecesse com aquela interferência externa nas regras da eleição elas interviram na AFA e não permitiram a situação entendeu e aí não suspenderam a AFA mas elas entraram lá e falaram assim olha isso aqui não vai acontecer desse jeito não vai acontecer de acordo a eleição eu vou ficar aqui foi isso que ela fez exatamente e aí mudaram as regras a época era o seguinte era como se fosse a OAB da Argentina é colégio federal de advogados ia fazer uma checagem nos candidatos para ver se eles podiam ser candidatos e aí eles não queriam permitir que houvesse essa checagem e a própria Comebol fez a checagem na época e falou não a gente que faz a checagem não vai ter a interferência externa realizou-se a eleição e tudo continuou então eu acho o cenário que eu ouvi de uma fonte da FIFA é mais provável é algo nesse modelo parecido com o que aconteceu na AFA embora as situações sejam diferentes perfeito cenas dos próximos capítulos que a gente aguarda com o Rodrigo Matos para nos contar esse tabuleiro de xadrez quando eu voltar de férias eu espero quando que você sai agora sábado eu estou de férias sábado segunda-feira eu estou de férias um mês vai ter muito tempo para ir na feira é pois é eu adoro ir na feira você compra um peixe cozinha é uma maravilha pastel caldo de cana aquela coisa boa vai ficar um mês eu não sou muito fã de pastel de caldo de cana mas tem lá os caras ficam até cantando uma musiquinha aqui para servir o pastel caldo de cana aqui na feira aí você está vivendo essa parte da vida você está vivendo errado não tem problema a gente autoriza quanto tempo de férias Rodrigo? olha o previsto é eu voltar no meio de janeiro mas vamos ver se a CBF vai deixar se a CBF alô CBF vamos ver se vocês estão agora vamos permitir tentar prolongar esse negócio mais para o fim de janeiro se não conto com a apuração dos amigos da IPVC André Hernan que certamente estarão na frente vou tentar falar com o Arthur Lira não sei se vou conseguir falar com ele está mirando lá na lua se acertar nas estrelas está em recesso o congresso a IPVC assim como a CBF está em recesso no mínimo tempo ele tem deve estar em Alagoas em alguma praia se não tiver afundada a praia que ele está que é a presença de dizer que não está afundando nada está ali metade da cidade afundando enfim situação dramática lamentável inclusive estou fazendo piada aqui mas assim é uma situação seríssima do que está acontecendo em Alagoas por conta da mina da Braskem que causou aquele problema em bairros de Alagoas e algo que tem que ser resolvido diferentemente de Rodrigo Matos da CBF e do congresso que estarão em recesso nos próximos dias o de primeira vai continuar aqui não para nunca obrigado viu Rodrigo valeu até sexta estamos aí se precisar abração tem mais provavelmente vamos precisar já estou avisando o razão o São Paulo anunciou Demian Bobadilha que já havia assinado o contrato lá quando eu falei acho que dois dias atrás e anunciou falando São Paulo está de volta a Libertadores mais um representante da América do Sul e adivinha qual que é a primeira imagem que entra do Bobadilha no vídeo gol do Palmeiras estou vendo agora nesse momento o São Paulo anunciou então portanto o Bobadilha eu estava aqui engatilhado para mostrar outro anúncio mas breaking news é breaking news né amigo vou tirar o som porque senão vai estourar o tímpano da galera está de leve aqui o anúncio do São Paulo no site Twitter agora X aí ó gol do Palmeiras que o Hernan acabou de citar portanto o anúncio do Bobadilha tricolor da América de volta a Libertadores agora está representando de sete países sul-americanos em seu elenco bem-venido ao Bobadilha o São Paulo mais gringo do que nunca com sul-americanos à torta e à direita o outro anúncio que eu ia falar é do Cruzeiro Cruzeiro tem novo técnico anunciado agora Nicolás Larcamon fechado com o Cruzeiro treinador é o novo responsável pelo comando técnico do Cabuloso apenas 39 anos mesma idade por exemplo do Thiago Carpini que chegou a ter uma reunião com o Paulo André permaneceu no Juventude e o Cruzeiro fechou portanto com o Nicolás Larcamon vem do Leão do México e é o novo treinador da Raposa para essa temporada para você aí Hernan aqui com o Argentino vamos por partes primeiro na sexta-feira eu cheguei a dizer que estava o Carpini tinha virado a bola da vez pouco depois no sábado eu escrevi dizendo que não era bem isso que tinha acontecido com o que eu conversei e disse que o Paulo André não se encantou com a reunião com o Carpini então depois do Fernando Gago o Cruzeiro chegou a considerar o Fernando Gago em dezembro como um contratado mas o Gago recebeu a proposta do Chivas a proposta do Chivas foi mais tentador e ele foi para o Chivas do México e o segundo nome sempre foi o Gabriel Milito que não avançou também por questão financeira o Cruzeiro faz questão de dizer que o Larcamon não foi um técnico pretendido de última hora ele foi cogitado e entrevistado desde o início do processo e desde que o Leão foi eliminado pelo América do México no campeonato mexicano o América foi campeão no torneio de apertura no México com o Ardé Jardini como treinador o Larcamon foi eliminado pelo América e foi para o Mundial pelo Leão o Leão perdeu para o Uralwa e o Leão demitiu o Larcamon nesse momento já vinham acontecendo negociações entre Cruzeiro e Larcamon que foi o técnico mais bem cotado nas entrevistas com o Paulo André e pelo estudo que foi levado para o Ronaldo também o Larcamon tem 39 anos é argentino mas trabalhava no México no Leão como a gente falou foi campeão da Copa com o Kaká que levou o Leão para o Mundial de Clubs e é a cara do Rodrigo Matos muito parecido com o Rodrigo Matos parece uma rinha muito parecido eu não conhecia ele eu não conhecia o trabalho o Larcamon mas é o que eu sempre falo e sempre pergunto quando tem a oportunidade de entrevistar treinadores argentinos a água que esses caras bebem é uma água diferente porque dá bom treinador na Argentina é muito louco e eu já perguntei isso por exemplo Pochettino e a safra a safra é muito boa os treinadores argentinos a gente vê aos montes espalhados pelo futebol mundial acho que do futebol de primeira linha mundial se a gente pegar dos países os técnicos argentinos acho que disparado são os treinadores que mais estão espalhados pelo mundo e acho que o Larcamon é mais uma aposta do Cruzeiro estou ansioso para ver o trabalho dele no Cruzeiro eu acho que não é água eu acho que é uma outra coisa você pega os caras que trabalharam com o Bielsa você pega ali que trabalharam com o Bielsa Maurício Pochettino Matias Almeida Diego Simeone Pablo Aymar que é assistente do Scaloni Scaloni Martim de Micheles Hernando Crespo José Chamor todos esses Tata Martino todos esses trabalharam com o Bielsa e existe uma diferença se você pegar desses desses dez nomes que eu citei agora ou nove nomes que eu citei agora seis trabalharam na Copa do Mundo de 2002 sob o comando do Bielsa e e se você pegar a geração 2002 no Brasil só Rogério Ceni virou técnico o Ricardinho tentou Rock Junior tentou sabe qual é a diferença é que essa geração brasileira gosta de jogar e o Bielsa ensina a gostar do jogo a grande diferença entre o técnico argentino formado como jogador nos anos 2000 e o técnico brasileiro é que o técnico argentino o jogador argentino gosta do jogo e o jogador brasileiro gosta de jogar o que é completamente diferente e nesse momento a gente vê cada vez mais os treinadores argentinos também acho que o próprio Dorival já abordou sobre esse tema a qualificação técnica da questão da licença lá na Argentina tem uma outra chancela diferente da CBF aqui no Brasil que demorou um pouquinho para conseguir atingir esse status isso também acho que ajuda a abrir mais mercado para os argentinos nesse sentido claro com principalmente a competência deles e aí o perfil de cada jogador o PVC já lembrou também outras vezes dessa geração de ex-jogadores e que viram treinadores na Argentina Hernan é e assim diferente não sei se o PVC vai concordar comigo mas os grandes treinadores do futebol brasileiro não foram jogadores de nível top no campo né Tite Felipão foram os zagueirões o Tite na verdade era meio campista mas encerrou cedo a carreira e tudo mais mas não eram craques dentro do campo o que na Argentina é diferente você vê dessa lista que o PVC falou vários craques que também se tornam grandes treinadores de Stefano antes antes lá atrás de Stefano se você pegar Bilargo e Menotti porque durante muito tempo os técnicos argentinos eram divididos entre os menotistas os adeptos do futebol arte e os bilartistas adeptos do futebol força da estratégia da tática mas Menotti e Bilargo não foram grandes refinados o Menotti foi jogador do Santos até do Juventus no Brasil mas não era um jogador extraordinário o Bilargo menos ainda o Bilargo era um jogador que jogava como agilete para ficar esfregando o adversário nos finais da Libertadores de 68 69 70 mas você tem de Stefano foi um grande técnico Pederneira foi um grande técnico Androla Bruna foi um grande técnico todos os grandes jogadores da Argentina nos anos 40 60 70 e isso aqui no chat o Adriel está lembrando do Sampaoli também Sampaoli não foi um grande jogador nem o Bielsa foi no tema anterior que a gente estava lembrando de bons treinadores mas é que o Sampaoli é seguidor do Bielsa mas não foi jogador do Bielsa sabe o que eu percebo já falei isso algumas vezes eu percebo com colegas nossos comentaristas comentaristas ex-jogadores muitas vezes o cara fala com a legitimidade de quem tem intimidade com a bola e diz assim o fulano joga muito e você vê no jogo e não parece e muitas vezes esse comentário está baseado na relação que o jogador tem com a bola e não com o jogo daí eu volto ao que eu digo aqui uma coisa é você gostar de jogar outra coisa é você gostar e entender o jogo e para você ser técnico você precisa gostar e entender o jogo o jogo que é o Guardiola o Guardiola foi um grande jogador e foi um enorme discípulo do Cruyff e o Cruyff que muitas vezes foi um chato o Cruyff foi o maior pensador da história do futebol como técnico como jogador como cronista como tudo ninguém pensou futebol como o Johan Cruyff início de jogar muito e ter o encaixe do time tem uma diferença uma coisa o cara ser bom o Abel fala muito disso eu quero jogadores que sejam bons para a equipa para o coletivo pode ser um extraordinário jogador individualmente falando mas ele tem que se encaixar num sistema que coletivamente faça sentido para atingir o objetivo que no fim das contas é coletivo e a vitória no nosso chat aqui o meu chará Marcelo que tinha me avisado aqui o nosso chat Marcelo Nascimento está falando sobre o Cruzeiro e que deu toque aqui sobre o anúncio no novo técnico obrigado chará pelo aviso o nosso chat sempre ativo vocês estão perto da meta de 500 likes encontro com vocês até o final do programa e agora vamos falar de Corinthians falamos de anúncio do São Paulo com o Bobadilha no Cruzeiro de novo treinador no Corinthians não é um anúncio mas o Bruno Andrade tem informação e o Samir Carvalho já vai entrar com a gente também já vou dar boa tarde para o Samir Carvalho trazendo informação que o Bruno Andrade não é um anúncio evidentemente porque é uma apuração do Bruno Andrade no nosso blog Mercado da Bola mas sobre Moscardo informação do Bruno Andrade é de que este jogador está perto do Paris Saint-Germain cerca de 22 milhões de euros naquele 20 mais 2 20 fixos mais 2 por objetivos o Moscardo é talvez o cara mais valorizado desse elenco do Corinthians boa tarde Samir boa tarde Razan PVC quem nos acompanha de primeira exatamente ontem o presidente Augusto Melo falou na saída da Vila Belmiro isso mesmo viu Razan ele esteve presente na posse do presidente Marcelo Teixeira novo presidente do Santos não estou confundindo os dois clubes que eu fui setorista o Augusto Melo saindo da Vila Belmiro e ele falou já em tom de despedida acabou causando uma surpresa no torcedor mas a gente já sabia que haviam negociações avançadas e que o Corinthians também havia gostado muito da proposta o Corinthians discutia entre 22 e 25 milhões de euros o Bruno Andrade está dizendo que deve fechar em 22 o PSG disputava o Moscardo com o Chelsea e também com o Barcelona enfim e vai encaminhando a venda do Moscardo para o clube francês até em cima disso viu Razan eu tenho informações em relação ao elenco que o Corinthians vai montar um time forte que o Corinthians pretende montar é claro time forte foi uma das promessas do presidente Augusto Melo promessa de campanha ele continua inclusive falando sobre isso após vencer a eleição que o Corinthians vem com o time forte para disputar títulos e isso passa pela venda do Moscardo tem também são três frentes viu Razan acabei de subir na minha coluna além da venda do Moscardo o Corinthians aposta na grana do patrocinador master porque a Pixbet deve pagar no mínimo 80 milhões de reais existem mais duas casas de apostas aí brigando pelo espaço e essa briga está no valor entre 80 e 100 milhões de reais pelo master então o Corinthians está apostando muito nessa grana dentro do Corinthians nos bastidores já se fala que 80 milhões no mínimo já tem para o master aliás foi uma negociação costurada ainda pelo presidente do Ilho Monteiro Alves e agora é repassada para a nova diretoria do Corinthians e a outra frente o Razan é um investidor do sul do país que é do ramo do transporte que ajudou o Augusto inclusive na campanha nas eleições e inclusive esteve com ele a informação que eu apurei esteve com ele na Argentina e no Uruguai quem viajou com o Augusto foi esse investidor porque é o homem da grana e Augusto Mery e companhia apostam muito nesse investidor nesse parceiro também para contratar jogadores é por isso que o Corinthians fez proposta para o Maurício de 8 milhões de euros estava negociando o Vinha está tentando ainda o Gabigol é por conta dessas três frentes principalmente por conta desse investidor viu o Razan é mais cedo a gente recebeu aqui o presidente do Cuiabá e confirmando que o negócio do Ranieri com o Corinthians está muito próximo deve acontecer questão de ajuste de detalhes só dando um passo atrás para ouvir o Hernan e o PVC também na questão do Moscardo o que me vem à cabeça é a negociação que você acabou de noticiar também do Beraldo que é um zagueiro muito promissor do São Paulo e está indo por bases parecidas se o acordo do Moscardo for fechado por 20 mais 2 22 o Beraldo foi também cerca de 20 de euros são valores parecidos e eu sei que você também estava em cima desse caso do Moscardo né Hernan é um pacotão o Luiz Campos que é o homem forte do futebol do PSG esteve aqui assistiu o jogo do Moscardo inclusive lá na Neoquímica contra o Inter e também aproveitou para fazer frentes com o Beraldo ontem inclusive eu estava conversando com uma pessoa que está na negociação do Beraldo e assim eu perguntei o Beraldo já deu sinalização positiva e sim claro já está tudo quase fechado a questão da divisão o São Paulo tem 60% enfim tem a questão ali do 15 de Piracicaba que é o que está pegando mas já vai se resolver nessa negociação do Beraldo e aquela coisa jovens jogadores que jamais iriam dizer não para uma oferta do PSG mesmo tendo outras sondagens ou outros clubes interessados como o Samir falou do Barcelona no caso do Moscardo o próprio Beraldo tinha o Zenit que o São Paulo recusou a oferta e também o Leicester que vai jogar a primeira divisão do inglês vai jogar a Premier League no ano que vem mas assim o projeto que foi mostrado tanto para Moscardo quanto para Beraldo de uma reformulação de um elenco mais jovem de um time que briga de um time que tem dinheiro possibilidade disputa Champions é protagonista encher o olho da molecada e a molecada não teve como dizer não para um negócio como esse vantajoso para o Corinthians e vantajoso também para o São Paulo dois clubes que estão precisando de dinheiro você viu né Razão o Luiz Campos foi indo pela beirada e acabou levando os dois aí ó tá vendo ele não se segura ele foi indo pela Beraldo e levou os dois ele não se aguenta são os trocadilhos Samir Carvalho o PVC eu tentei evitá-lo de meter esse trocadilho de te chamando mas ele você viu ele insistiu e chamou o Beraldo mas falando dessa venda provável do Moscardo uma negociação que entra nessas frentes das quais o Samir estava falando primeira receita importante de jogador dos mais valorizados é uma venda que para o Corinthians vai ser importante também para montar esse elenco para 2024 é porque precisa do dinheiro são 22 milhões de dinheiro são mais de 100 milhões de reais se o negócio for efetivado no final desse ano ainda o Corinthians vai passar de um bilhão de reais de receita pela primeira vez na história já tem uma receita recorde mas vai passar de um bilhão de reais pela primeira vez na história agora perde o jogador você contrata o Ranieri tem no Moscardo você tem o titular e o reserva se você vem de um Moscardo você tem só um novo titular que vai depender da adaptação e a confirmação de que vai ser um jogador de nível Corinthians no ano que vem Samir nessa montagem de elenco tem mais prioridades que já estão claramente estabelecidas pelo Augusto Mello? Prioridade quase todas não tem prioridade que são quase todas as posições eu quando eu converso em off eu ouço muito aquela questão do Gabigol como prioridade o Corinthians está sonhando em disputar o Campeonato Paulista com o Gabigol no ataque mas é um sonho ontem eu conversei com uma fonte no Corinthians ela me confirmou que as conversas com o Flamengo e com o Gabigol continuam mas que são situações difíceis e que o Corinthians tem medo de estar sendo usado na situação acabei nem escrevendo isso mas é algo importante para a gente dizer então existe uma conversa o Corinthians sabe que é difícil e o Corinthians teme que que pode também ser usado nessa situação aí do do Gabigol não sei se é usado na questão da renovação usado na questão de uma venda mas é a prioridade hoje dentro do Corinthians se fala muito em Gabigol como prioridade para disputar o Campeonato Paulista agora o Corinthians quer trazer outros volantes além do Ranieri deve buscar mais dois volantes no mercado tanto que tentou nessa conversa com o Gabigol tem conversado com o Flamengo em relação ao Thiago Maia e também conversado com o Paulo Pitombeira em relação ao Thiago Mendes ex-jogador de São Paulo já são três volantes junto com o Ranieri se caso desse certo caso venha dar certo todas essas contratações e o Michael que o Corinthians também tenta manter o Michael para a próxima temporada o Cantillo foi embora o Rony pode ser emprestado para o Ceará o Moscardo indo para o PSG e assim o Corinthians tenta montar ali a sua volância mas a ideia é trazer mais um zagueiro além da compra do Veríssimo o Razan a ideia é trazer um lateral esquerdo para ser titular além do Hugo do Goiás e no mínimo dois atacantes e também um meia por isso que eu falei que é muita coisa agora é aguardar a torcida está esperando ansiosamente o Augusto ainda assume no dia 2 mas como foi feita a promessa do time forte e por isso que eu até trouxe a informação como o Corinthians trabalha para montar esse time forte a torcida está ansiosa demais porque não foi anunciada ninguém até agora né Razão ainda precisa ocorrer a troca de presidentes já foram anunciadas por outro lado as saídas do Gil do Juliano do Renato Augusto então por enquanto só saídas sem chegadas no Corinthians do presidente Augusto Mello mais alguma do time ou Samir não fechou agora é só aguardar tem a questão da Pixbet que o Corinthians está tentando enfim fechar esse acordo já para para fechar o Master entre 80 e 100 milhões e começar a gastar a grana o Razão no mercado da bola o Lucas Veríssimo já foi contratado também 8 milhões de euros oficialmente junto ao Benfica e o Corinthians vai tentando montar o time depois dessas saídas repondo com reforços que o Augusto tem prometido mas por enquanto oficialmente ninguém só o Hugo oficialmente só a compra do Lucas Veríssimo apesar que eles não divulgaram ainda mas dá para a gente cravar e o Ranieri e o Hugo bem encaminhados o Hugo foi fechado ainda na gestão do Ilho Monteiro Alves e o Razão me falaram pode falar a informação de hoje de manhã não sei quem deu acho que hoje é de que o Flamengo está atrás do Vinha a gente tinha escutado que ele vinha para o Corinthians mas agora pode ser que vai para o Flamengo não sei se vem ele metou um especial combo hein Samir não é verdade o Flamengo está interessado no Vinha o Corinthians se reuniu no Uruguai com representantes do Vinha e na Argentina com representantes do Soteudo mas acabou não fechando nada foi o investidor junto teve aquela lesão que o Vinha sofreu saiu chorando eu até estive numa coletiva numa reunião que teve com a diretoria do Corinthians eles ainda naquela reunião me falaram que estavam procurando saber confirmaram as conversas com o Vinha o interesse mas queriam saber exatamente a gravidade da lesão acho que o Corinthians deu uma recuada porque o valor gira em torno de 10 e 12 milhões de euros viu o Razan a Roma não vai vender por menos de 10 milhões e aí fica a questão vale a pena gastar 10 milhões de euros no lateral se não me engano o Vinha já tem 26 anos 26 ou 27 é um valor de investimento em tanto quanto elevado a ver o que vai ser feito o Flamengo a formação é do GE mesmo dessa negociação dessa conversa pelo Matias Vinha que foi jogador do Palmeiras o Corinthians já contratou então o Robert Renan o Vinha o Ranieri o Soteu do Gabigol só faltou combinar com todos eles aparentemente o Ranieri vai ser anunciado nas próximas horas por 2 milhões em meio de euros comprando 60% do contrato o Robert Renan ainda não está certo o Corinthians ainda está brigando está brigando para que o Internacional é provável que o Internacional está muito forte para tentar o Robert Renan também então pode ser que eu estou brincando organizando porque são nomes que o Corinthians não conseguiu efetivar até agora provavelmente vai efetivar o Ranieri só ficou naquele negócio da expectativa e sem a realidade até agora entendi a brincadeira o Robert Renan é bom lembrar que o Corinthians deu uma esfriada por conta do empréstimo de 6 meses o Corinthians quer por uma temporada e o Inter entrou na parada também a gente viu o Marinho informar aqui o Inter entrou para fazer a mesma coisa também não quer por 6 meses já estava bem adiantado com o Corinthians eu acho que o Duílio aceitaria os 6 meses porque deu uma freada na questão do Augusto Mello e o Inter entrou para brigar e fez a mesma coisa não quer 6 meses eu acho que se o Zenit ceder por um ano o Corinthians acaba levando viu o Razão vamos aguardar o Diga Arnani o Duvinho é o seguinte eu 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 conversei com uma pessoa que está responsável por negociar o Vinha no Brasil claro que tem os representantes dele que são uruguaios mas tem intermediários brasileiros que estão nas operações ou nessas consultas e negociações e tudo mais e aí eu estava conversando com um deles que me disse o seguinte o Corinthians tem interesse o Corinthians foi atrás o Corinthians ouviu o preço e o Corinthians agora só precisa arrumar o dinheiro se quiser contratar então o Corinthians tem avançado nas conversas tem ido ao mercado mas aí na hora de assinar o cheque uma coisa antiga cheque hoje em dia pix né mas na hora de fazer o pix a coisa não anda então o Corinthians está igual mosca de padaria fica ali em cima em cima em cima e depois vai embora e o Hernan tem razão do que ele está falando porque aconteceu a mesma coisa com o Soteudo o Corinthians se reuniu com os representantes do Soteudo na Argentina mas não fez a proposta para o Marcelo Teixeira e aí o Grêmio passou a frente a torcida começou aquela coisa fica aquela dúvida torcida do Quero não quer o Soteudo quando viu que o Grêmio estava levando começaram a detonar no Twitter vamos perder o Soteudo e aí o Corinthians deu uma corrida mas até agora também nada precisa fazer a proposta e para o Santos estava fácil porque eu tenho informação que houve a conversa do Marcelo Teixeira com os dirigentes do Corinthians na questão do Lucas Braga pelo Ivan era só ter falado não a gente não quer o Lucas e essa presença do Augusto Mello na posse do Marcelo Teixeira já mostra um pouco do alinhamento dos dois presidentes do Augusto Mello com o Teixeira são os dois novos eleitos de Corinthians e Santos também já poderia sair já com com o Soteudo de presente para a torcida PVC a completar? não a informação que tem agora pouco uma hora atrás quem foi que confirmou o Soteudo deu uma entrevista falando que sim continua o acerto com o Grêmio é um jornalista disse que conversou com ele e ele confirma esse jornalista que ele está a caminho do Grêmio e quem é um jornalista exato não lembro de cabeça tem um negócio também do dois e o problema também o problema também do Soteudo foi que o Mano o Mano não queria muito o Soteudo por conta do extra campo já o Renato Gaúcho ele parece que ele se dá melhor com os malucos belezas o Razão não tem muito problema eu ia falar exatamente isso o São Paulo também ficou muito movimento da torcida Soteudo e aí eu conversei com alguns dirigentes do São Paulo que me disseram cara seria uma oportunidade de mercado sim para o São Paulo mas o São Paulo entende que hoje o perfil do elenco mudou e o Soteudo não encaixa mais nesse perfil de elenco então o São Paulo vai buscar jogadores tipo Luiz Gustavo é um perfil de elenco do São Paulo hoje Bobadilha jovem está chegando o São Paulo foi lá viu 5 jogos pesquisou o extra campo do jogador já vinha acompanhando então muda muito o foco então por isso o São Paulo não chegou a avançar inclusive o Soteudo acabei de ver um vídeo aqui Soteudo brincando jogando bola com crianças as crianças tudo está jogando com seus iguais então praticamente a verdade é que o Soteudo jogou bem na primeira passagem pelo Santos na segunda não aconteceu nada exceção ali talvez aquela estreia dele contra o próprio São Paulo curiosamente aquele estreia que faz o gol da vitória contra o São Paulo 1x0 mas realmente foi bem aquém chegou a ser afastado inclusive quando o Paulo Turra foi o técnico do Santos alguns atribuem parte dessa queda de rendimento do time no segundo turno a ausência do Soteudo mas claro que não é só isso o Santos foi um pacote muito maior que ocasionou esse rebaixamento pela primeira vez na história Samir obrigado pela participação viu valeu Razan eu não sei se a gente comentou aqui a questão do Piton que o Corinthians tinha uma dívida com o elenco e repassou não sei se já foi comentado repassou aí a venda do Piton praticamente para elenco e a gente só descobriu isso porque a elenco entrou na justiça contra o Vasco que não pagou nenhuma parcela a primeira parcela vai para o Corinthians e as outras cinco parcelas vão para elenco então o Corinthians vai ficar com de grana realmente do Piton com 500 mil dólares 2 milhões e meio mais ou menos de reais e o restante as outras cinco parcelas vão direto para elenco era uma dívida que o Corinthians tinha com o elenco a torcida já estava brava já porque o Corinthians teve problemas na lateral o ano todo e vendeu o Piton e não recebeu um real e agora vai receber só essa primeira parcela as outras parcelas vão para a elenco não vai para o elenco do Corinthians mas vai para elenco viu o Razan é elenco que a empresa de agenciamento de jogadores tem o Fernando Garcia como um dos agentes e responsáveis obrigado viu Samir valeu Razan PVC Hernan quem nos acompanha sempre um prazer estar aqui com vocês boa tarde ao Samir Carvalho colunista do UOL Esporte a gente chega na reta final do de primeira com duas últimas informações para vocês a primeira PVC envolvendo São Paulo que a gente já falou mais cedo aqui com o Hernan do Bobadilha a questão da obra no Morumbi isso é um problema de tanto tempo que várias e várias gestões tentaram solucionar com as autoridades do poder público mas nunca conseguiu de fato resolver de vez o Júlio Casales diz que a obra da prefeitura deve começar em janeiro e que a partir do início da obra da obra que vai desviar o córrego que passa embaixo do Morumbi a partir do momento em que essa obra fique pronta passa a ser prioritária a reforma do Morumbi que a gente tinha anunciado aqui no início do ano que o Morumbi quer baixar o nível do campo a impossibilidade hoje é porque tem o córrego abaixo e trazer arquibancada para perto do gramado como fez o Monumental de Nunes como fez o River Plate com o Monumental de Nunes a partir da obra que deve ser iniciada em janeiro passa a ser uma prioridade da gestão do São Paulo fazer esse movimento mas uma obra que vai durar aproximadamente três anos para ser concluída mas a partir dali de janeiro deve começar a se projetar como vai ser esse novo Morumbi o Morumbi o Morumbi pelos Neme Rights que estão para serem vendidos falando em São Paulo ele estreou hoje o seu programa novo aqui no AllSport o Zona Mista estava vendo alguns trechos inclusive parabéns pela estreia do novo projeto do novo projeto aqui no AllSport um dos trechos que estão destacados aqui da tua entrevista com o presidente Júlio Cazares sobre o déficit financeiro você perguntou a respeito disso e ele explicou e muita convicção do presidente ao explicar eu questionei sobre o número de 97 milhões que tinha saído e ele fala olha o São Paulo correu risco um risco calculado mas eles já estavam prevendo que teria esse déficit porque o São Paulo não vendeu o jogador no meio do ano na janela então assim o São Paulo manteve o time a pedido do Dorival esportivamente ficou com a base ficou forte e conseguiu conquistar a Copa do Brasil ele fala na entrevista poderia não ganhar nada ter esse déficit seria uma crise sem dúvida nenhuma mas o São Paulo assumiu essa responsabilidade de não vender nenhum jogador se expôs entre aspas mas agora entende que campeão com essa venda do Beraldo com o dinheiro que está entrando o presidente espera ao final do ano quando final de dezembro quando fechar mesmo o balanço que essa dívida não seja desse tamanho de 97 seja menor ou de repente até fechar no azul que é algo que dificilmente vai acontecer mas o presidente foi muito convicto a falar vocês vão ver vocês vão ver que São Paulo tem um projeto São Paulo tem um marketing forte então ele já estava obviamente com as negociações com patrocinador com name rights tudo já bem avançado tem uma coisa legal dessa história da Mondelez que é a gestão do nome de Morumbis por três anos mas vai ter mais alguma ação de marketing ligada a Mondelez porque a Mondelez é dona da marca Diamante Negro que é a Leônidas da Silva então a partir da assinatura do contrato com a Mondelez para dar o nome de Morumbis ao Morumbi vai haver outras ações que podem envolver a história de São Paulo por exemplo com Leônidas da Silva eu vi alguém comentar e aí posso estar equivocado sobre um dos setores ter esse nome ali das arquibancadas porque você pode ter novidades agora também não só no nome do estádio você pode fazer composições de ações usando referências da marca e da história de São Paulo nos setores os setores de arquibancada já tem homenagens a alguns dos ídolos São Paulo pode fazer esse feat aos 11 juntos você sabe que todos os times históricos que eu somo e conto o número de jogos é só esse que tem só vitórias Zete, Vítor, Adilson, Ronaldão e Ronaldo Luiz Pintado, Cerezo, Raí e Palinha Cafu e Miller que são os 11 portões do anel da arquibancada no Morumbi hoje tem esses 11 nomes do time campeão de 92 esses 11 juntos jogaram 6 vezes e ganharam a 6 simplesmente a enciclopédia PVC sem cortes ao vivo sem filtro para vocês verem que é tudo real e o que também não tem cortes Hernan na sua entrevista é sobre o mercado da bola faz o merchan para a galera do Zona Mista aqui no UOL Esporte André Hernan bom, acabando aqui o de primeira corre lá quer dizer fica no canal do UOL aproveita se inscreve ativa a notificação dá like aí na gente e assiste a entrevista na íntegra um papo de pouco mais de uma hora uma hora e dez onde o presidente fala sobre tudo tudo a gestão dos três anos as dívidas a questão do balanço contratações chegadas saídas Alexandre Pato se foi um erro ter contratado ele nessa nessa terceira passagem enfim tudo 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 sobre o que é o São Paulo que está acontecendo e o que vem pela frente um ano de 2024 que vai ter a volta na Libertadores e ele crava também nessa entrevista que o Rui Costa continua como executivo aliás é competentíssimo o Rui Costa que fez um trabalho vem fazendo um trabalho interessante nesses três anos de São Paulo então mais um executivo que já está empregado menos uma opção para o Corinthians naquele quebra-cabeça que a gente estava fazendo nos últimos dias de nomes que poderiam ser buscados vou fazer aquela última com vocês dois que a gente ainda vai ter um rabicho do de primeiro aqui sobre Fábio Carilli que foi apresentado no Santos o que vocês esperam do Fábio Carilli começando contigo PVC novo técnico com um elenco completamente que vai ser modificado e até o clube japonês dele soltou uma nota oficial falando sobre a perplexidade com a qual ocorreram as negociações porque tinha uma multa ele a primeira havia sinalizado que permaneceria depois acaba indo embora o Carilli foi abordado sobre esse tema na entrevista de hoje mais cedo mas o que você está imaginando desse Santos que vai disputar a Série B com o Carilli O Guardiola vai dormir dormir e dormir e o Carilli vai trabalhar trabalhar e trabalhar muita coisa né muita coisa o Jorge deve fechar mesmo o Jorge do Feminense deve fechar primeiro reforço claramente do Santos para o ano que vem mas vai ter muita coisa para trabalhar aliás o dinheiro da Liga Forte faz com que o mercado entenda que os clubes da Série B estão subindo patamares que não era para acontecer mas está acontecendo salários que na Série B eram de 60 mil reais estão sendo negociados a 150 o que vai ser uma concorrência grande para o Santos embora não se monte o time só com dinheiro mas com ideia vai ter muito o clube da Série B com dinheiro o Santos está buscando vários nomes de várias posições a prioridade é jogador por empréstimo fim de contrato ou livre ou com baixíssimo investimento além do Jorge lateral que o PVC falou William Bigode são dois jogadores que são agenciados pelo Eduardo Duran o mesmo empresário o Santos tem negociação avançada com esses dois o William Bigode atacante ex-atlético paranaense e o Jorge lateral ex-fluminense que pertence ao Palmeiras e esses Santos com o Carilli Hernan eu acho o Carilli um técnico ideal para o Santos para a reconstrução do Santos o Carpini é muito bom sim muito promissor mas acho que o Fábio Carilli ele traz uma experiência e principalmente ele traz um sentimento de um trabalho inacabado quando ele teve a primeira passagem pelo Santos que ele acabou sendo demitido o Carilli ficou com esse gostinho de quero mais essa coisa de um dia eu vou retornar ao Santos então quando houve o primeiro contato e assim não sei se o PVC tem a mesma informação mas o que me disseram que foi num primeiro momento sempre Carilli plano A e Carpini plano B e aí teve um primeiro contato com Carilli falou-se da multa tal aí deu uma esfriada e eles foram no Carpini o Carpini chegou até avançar mas depois questões ali não houve consenso o Carpini não foi pro Santos e aí imediatamente houve esse contato do Galo com o Carilli falando pô Carilli vem pra cá a gente vai montar um time competitivo pô carta branca pra você pra você escolher os jogadores ajudar aqui na montagem do elenco e tudo mais até apresentaram os nomes foi apresentado ao Carilli a lista de reforços um quadro na parede com esse aqui esse aqui esse aqui então o Carilli foi construindo isso e a questão da multa o Santos trabalhou junto com o Carilli e o staff do Carilli também os empresários conseguindo essa questão da multa e aí rapidinho tanto que ele já estava em São Paulo no dia que ele foi anunciado ele já estava na baixada e aí já começou a trabalhar como diz o PVC trabalha 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 ele vai precisar trabalhar muito mas eu acho o Carilli um técnico top e eu acho que ele é o cara certo hoje pro Santos só pra deixar também aqui informação que não ficou muito clara a questão da multa o presidente Marcelo Teixeira disse que foi uma questão superada mas ele não explicou como isso foi superado e enfim o próprio clube japonês quando se manifesta diz que tem questões contratuais a serem vencidas o Marcelo Teixeira disse que o Santos não tem dinheiro pra fazer o pagamento dessa multa que é de pouco mais de um milhão de dólares obrigado PVC André Hernan pela participação gigantesca com a gente aqui no dia 1º de hoje obrigado PV valeu até amanhã amanhã estamos juntos estamos juntos amanhã e sexta depois Feliz Natal é isso com calma com calma Natal é só semana que vem obrigado PV valeu boa tarde boa tarde boa tarde obrigado André Hernan vamos lá obrigado amigo e não esqueçam de assistir a entrevista de Júlio Casares e a gente vai ter muitos entrevistados ainda neste zona mista do Hernan que está só começando valeu projeto novo essencial muito bom legal demais ter André Hernan conosco por aqui agora em mais uma novidade do UOL Esporte então fica ligado zona mista com André Hernan Júlio Casares a entrevista primeira já foi ao ar hoje a estreia e está demais imperdível você tem que ficar ligado para ver essa novidade aqui na programação do UOL Esporte aliás esqueci até de repassar o elogio do Denis aqui está foi elogiado demais o André Hernan vou mandar essa mensagem para ele no WhatsApp ele falou assim parabéns André Hernan vejo todas as suas lives todo o sucesso do mundo juntos pelo São Paulo já assisti ao Zona Mista ótimo podcast muito bom o Denis já ligado também aqui na novidade do UOL Esporte última informação aqui do nosso de primeira do Rafael Reis sobre Neymar vai falar da coluna que ele trouxe aqui também no UOL Esporte Rafael Reis colunista do UOL Esporte sobre como o clube do Neymar está vivendo sem o astro brasileiro que aliás anunciado pelo médico da seleção brasileira que deve ser desfalto da seleção na Copa América fala Rafael Reis 18 vitórias consecutivas e tudo isso sem o jogador que é simplesmente o maior investimento da história do clube e sobre o qual você estava pensando em construir todo o seu projeto esportivo essa é a história do Al Hilal um dos fenômenos da temporada 23-24 no futebol mundial o time comandado pelo Jorge Jesus é simplesmente o líder disparado do campeonato saudita com 10 pontos de vantagem por Al Nasser do Cristiano Ronaldo o dono do melhor ataque e também da defesa menos vazada e para completar só para mostrar que a temporada realmente é tudo isso teve o melhor campanha da primeira fase da fase de grupos da Liga dos Campeões Asiáticas fez 16 dos 18 pontos possíveis nessa fase de grupos sim, teve um empate lá no comecinho da temporada quando ainda tinha o Neymar é porque essa sequência de 18 vitórias consecutivas foi praticamente toda construída depois da grave lesão sofrida pelo brasileiro para quem não lembra o Neymar rompeu o ligamento cruzado do joelho e também o menisco precisou passar por uma cirurgia e não volta mais a campo nessa temporada deve voltar no comecinho da próxima lá para agosto setembro de 2024 sem Neymar o grande protagonista da campanha do Al-Hilal tem sido o centroavante sérvio Alexander Mitrovic ex-Premier League ex-Furran que já meteu 23 bolas nas redes nessa temporada também fazem grande campanha neste ano o brasileiro Malcom ex-Enic e o Aldal Sari que é um jogador local principal nome do futebol saudita na atualidade são os dois pontas do time comandado pelo Jesus e eles também já passaram dos 10 gols nessa temporada e são corresponsáveis por essa campanha histórica do Al-Hilal que já é o clube mais forte tradicionalmente da Arábia Saudita e que nessa temporada está ainda mais forte e sem o Neymar informações do Rafael Reis que ele traz também na sua coluna aqui no All Sports detalhando esse panorama do Al-Hilal agora sem Neymar e tentando continuar a sua vida e vai muito bem pela apuração e pesquisa do nosso Rafael Reis agora sim chegamos à reta final definitiva do dia primeira mas não posso deixar de registrar a criatividade no comentário do nosso chat o Pato Duck mandou uma excelente por aqui ele está falando sobre essa questão dos naming rights do Morumbi que pode ter agora se chamar Morumbis pela venda do estádio do São Paulo por cerca de 3 anos por um valor que a gente já falou aqui nos últimos dias aproximadamente 75 milhões de reais aí ele falou o seguinte depois da obra vai se chamar Morumbis Extra bem demais a sagacidade nos trocadilhos do nosso querido Pato Duck que tem o seu nick também peculiar aqui no chat do de primeira gente obrigado pela audiência programa longo mas com muita informação como é de costume por aqui tivemos convidado também o presidente do Cuiabá espero que vocês tenham gostado voltamos amanhã nesta quinta-feira 21 de dezembro de dezembro com mais de primeira porque se tem recesso nos outros lugares aqui a gente não para valeu gente boa quarta-feira até a próxima tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti